Eu consigo, tranquilo. Sim, sim. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Bem, bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Juarez, lotado no campus Belo Jardim e faço parte da assessoria de formação da Prodem. E hoje eu estou aqui para iniciar essa formação que é organizada pela assessoria de formação continuada da Prodem. Quero agradecer o aceite do mediador e do palestrante. O mediador, o professor Lincoln Santos. Eu vou ler uma mini bio dele aqui, que ele é mestre em ciências da educação, bacharel em ciências da computação e pós-graduação em rede de computação pela Universidade Católica de Pernambuco. Exerceu o cargo de professor, o cargo de gestor de TI, presidente e membro da comissão de licitação entre 2001 a 2008 no CMR e professor efetivo do curso de gestão de tecnologia da informação no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Campus Floresta desde 2011, que ficou até 2016. exerceu a coordenação adjunta do Pronatec em Sertânia, de 2014 a 2016, e foi redistribuído para o IFPE Campus Igarassu, onde exerce a função de professor de informática e coordenador do curso tecnólogo de sistemas para a internet e proeja. E ele está sendo o DG substituto do Campus Igarassu. Então, seja bem-vindo, professor. E agora, o... Obrigado, Jô. Professor palestrante, vou ler uma mini-build dele aqui, que é o professor Marcos Antônio Eugênio Araújo, que é tecnólogo em gestão de tecnologia da informação pela Universidade de Estácio de Sá, especialista em rede de computadores pela Escola Superior Aberta do Brasil, é SABE, mestrado em ciências da computação pela UFPE, pesquisando soluções de tecnologia de informação para governo, governança de TI, metodologias para mapeamento e otimização de processos, e é participante do grupo de pesquisa NEXT, Research Group de Pesquisa em Engenharia de Software aplicada à educação. Então, agora, uma boa formação para vocês. Eu vou ficar por aqui só de ouvinte, porque não é minha área. Então, uma boa formação para vocês, e depois eu passo a ata, tá? Bom, professores, com vocês. Obrigado, Juarez. Hoje eu estou com a incumbência aqui de mediar aqui a apresentação que Marcos Eugênio vai realizar para nós, e fica aberto aqui no chat. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, e a gente faz as interferências aí quando o Marcos estiver apresentando, para que a gente possa ter o bom andamento da apresentação. E Marcos Eugênio também falando, Marcos Eugênio também foi colega meu também lá no IES Sertão, no campus Oricuri, onde ele também lecionou algumas disciplinas também lá de informática. E sempre nessa... Agora, como gestor, né? Da área de TI, eu acredito que essa formação para todos, também da área, né? No caso eu também, é bem interessante. Para mim é um pouco mais... Pelo menos os termos utilizados, ele fica mais um pouco mais claro, porque eu já fui pregoeiro, já fui participante de comissão de licitação, já fiz parte em equipes, né? Que montamos processos de licitação. Então, tenho aqui o chat aberto para qualquer dúvida, durante a apresentação do professor Marcos. E vamos lá. É com você, viu, Marcos? Valeu, Lincoln. Bom dia, pessoal, oficialmente. A todos e a todas. Eu vou só permitir para tirar a câmera aqui para melhorar a minha conectividade, né? Já que eu vou apresentar. Eu vou disponibilizar agora a apresentação para a gente se guiar. Um minuto. Vou fechar aqui. Alguns de vocês eu já conheço. Eu estou vendo o Heber aqui. Estou vendo o Vilmar. Ok. Deve estar começando a apresentar aí para vocês. Me avisem aí se... Está sim. Tranquilo? Estamos vendo. Só que no modo apresentação, Marcos, está no modo apresentação para a gente. Aí está as duas telas. Certo. Certo. Vou gerar aqui um PDF, então. Só mais um minutinho. Está abrindo o navegador aqui. Show. Me digam aí se conseguem visualizar. Sim. Beleza. Vamos lá. Então, oficialmente, bom dia para vocês. A ideia da gente do workshop hoje é trabalhar um pouco de... A ideia de contratação de equipamentos e materiais de TI. Lembrando que existem regras específicas que precisam ser cedidas, né? Mas como são muitas regras e elas se interagem e se conectam no decorrer de um tempo ou de uma licitação, a ideia aqui principal é trazer para vocês e não relatar as regras, e sim onde é que ela tem o impacto quando vocês precisam adquirir algum bem ou equipamento, e no caso aí do termo utilizado nas leis ou nas normas, chama-se solução de TI. Lincoln, eu não estou vendo vocês, porque eu estou abrindo a apresentação, aí tu vai me guiando aí, viu? Abre o microfone e... Perfeito, perfeito. ...se com dúvida, viu? Tá bom? Porque eu estou olhando a apresentação. Ok. Vamos lá. A ideia aqui é simples, o que a gente fazia o simples é o seguinte. Eu vou dar sempre um enfoque de contratação geral do que as normas falam de forma genérica e qual o impacto dela dentro do IFPE. Então, hoje, a apresentação é principalmente para o papel dentro das normas, chamado de requisitante, que geralmente nós, professores, somos requisitantes de alguma solução de TI. Então, a ideia principal hoje aqui é sempre trabalhar com vocês a ideia de o que é que as normas dizem e qual é o impacto dela no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é o impacto que existe é as regras gerais. Existem três hoje. A mais recente foi agora em março de 2021, que houve as alterações na famosa IN01. IN01, que é a instrução normativa número 1, foi em abril de 2019, ela criou regras, a antecessora dela, que é a IN04, ela também criou regras de como se adquirir equipamentos e soluções de TI no governo federal. Isso tem impacto também nas autarquias que somos nós do IFPE, tá? Entendam autarquias. Mesmo que os campings possuem o ASG ou o CNPJ próprio, mesmo assim, nós, para o ponto de vista dessa instrução normativa, nós somos um conjunto de EUs. ou seja, mesmo que um campus vá adquirir uma solução, ele precisa obedecer essa norma. Se nós formos comprar em conjunto, nós também precisamos obedecer essa norma, ok? A IN02, a instrução normativa número 2, ela tem uma característica específica que eu coloquei aqui, que nem todo momento é utilizado. Mas, para o IFPE, quando há contratações de grande volume, e nós consideramos esse grande volume, quando a maioria dos campings participam de uma aquisição, essa instrução normativa precisa ser verificada, porque ela tem uma regra de valores de contratações acima de um X milhões, tá? Então, no caso do IFPE, quando nós compramos juntos, essa regra, ela sempre é aplicada, tá? Porque, até para comprar material de consumo nosso, mouse, teclado, seja para ensino, seja para uso administrativo, nós passamos de um milhão. Então, sempre é muito raro não acontecer de uma contratação feita para o Instituto não passar de milhão. E na Instrução 31, que eu vou começar, só vou falar dela no final, ela teve uma atualização, porque o governo federal, ele agora está, através da sua Secretaria de Gestão de Governo Digital, né, a SGD, que é uma secretaria do Ministério da Economia, ele está trabalhando agora, em cima da estratégia de governança digital, a ideia de transformação digital. Então, teve dois momentos que, quando, em 2019, foi criada a Instrução Normativa, ainda não estava valendo, que era a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não estava válida, ela foi válida a partir de agosto do ano passado, e depois também a estratégia de governança digital, trabalhando a ideia de transformação digital. Então, existem regras específicas. Por isso que foi criada essa nova Instrução 31, mas ela modifica alguns artigos. Aí eu trouxe só aqueles que impactam no dia a dia de vocês. Tranquilo até aí? Posso prosseguir? Está me ouvindo? Pode sim, Marcos, está tudo tranquilo. Fechou, vamos embora. Gente, a Instrução Normativa número 1, que é a primeira polêmica que a gente começa, é que ela diz assim, ela dispõe sobre esses processos de contratação de soluções de TI em órgãos e entidades do integrante do sistema SISP, do Poder Executivo Federal. Nós estamos dentro dele. Mas a primeira dúvida que acontece quando a gente trabalha a ideia de IEN é justamente dizer o que é que é uma solução de TI. Então, em muitos de vocês que não têm o hábito de trabalhar com esse tipo de contratação em governo, a primeira dúvida é o que é uma solução de TI. Solução de TI é só o cuidado que, na verdade, para esse contexto, porque solução de TI, ela pode ser, por exemplo, num laboratório, não sei se tem alguém de Campos Paulistas, mas, por exemplo, o pessoal de Campos Paulistas está trabalhando agora com um acordo de cooperação com a Huawei. Eu acho que tem outros também, como o Campos Palmares trabalhando com a AWS e outros aí trabalhando com outros. Então, o Campos Paulistas, por exemplo, para trabalhar com essas cooperações, provavelmente vai precisar de algum material ou diretamente para ir em um ou mais laboratórios. Então, nesse caso, uma solução de TI poderia ser desde o hardware junto com o software para poder compor essa solução. E aí, a partir daí, eu compraria, porque atenderia a essa cooperação com a Huawei, por exemplo. Mas, para esse contexto, eu tenho que destrinchar essa ideia de solução. Então, para o nosso contexto, a ideia de solução é que, justamente, você vai compor itens dentro de uma solução. E esse conjunto de itens deve atender a um objetivo específico. E esse objetivo específico deve alcançar um resultado esperado. E aí, onde começa o primeiro, a batalha de vocês, é o desafio. Não vou nem dizer problema, mas é o desafio. Qual é? Dependendo da formação dessa solução, por exemplo, serviço e aquisição de material, isso precisa ser destrinchado em várias compras ou licitações. E aí, começa o primeiro desafio, que qual é? O cronograma. Porque, a partir do momento que você vai adquirir ou licitar vários itens para comprar uma solução, existe a possibilidade, e isso é bem claro, de uma licitação ser problemática e outra não. e no final de um período do cronograma, você vai estar com uma parte da solução. E aí, você precisa justificar. Quando eu falar você, geralmente são os requisitantes que a gente vai lá e vai dizer quais são esses papéis. Então, em linhas gerais, quando a gente falar aqui de solução de TI, coloquem bem na cabeça que pode ser um conjunto de hardware e softwares que vocês precisam e que eles precisam trabalhar em conjunto. É possível que esse conjunto de hardware e softwares, você já tem uma parte dele dentro do instituto. Por exemplo, laboratório de informática. Não, Marco, eu já tenho os computadores. Eu vou comprar só o software. Beleza. Então, essa faz parte da solução. Entretanto, você vai dizer em algum lugar lá, e esse lugar chama-se Estudo Técnico Preliminar, que os itens que eu vou propor na solução, eu já tenho uma parte dele. Ou eu preciso atualizar, ou algo desse tipo. Você precisa descrever isso em algum lugar que já já a gente vai trabalhar onde é que a gente descreve esses itens, tá bom? Solução de TI, tranquilo? Me dá um feedback de alguém aí, só um ok para eu passar? Tranquilo, tranquilo. Vamos embora. Na IN, famosa IN01, a primeira dúvida que surge já é em cima dos primeiros artigos. Eu não vou ler todos, mas vocês vão entender que, Marco, quando é que eu uso a IN01? A IN01, eu brinco com o pessoal de TI, porque a IN01, ela, através de um decreto específico, ela está trabalhando com valores acima de 18 mil. Então, se você pensar aí, eu tenho uma solução de TI, e essa solução de TI é menor ou igual, menor, aliás, igual não, é menor de 18 mil, você não precisa fazer tudo isso que eu vou dizer agora, hoje, né? Mas se você for contratar uma solução que é acima de 18 mil, parabéns, você está no lugar certo. E aí vocês podem estar refletindo, pô, Marco, 18 mil, não compro nada, né? E aí 18 mil pode comprar material de consumo, por isso que não é uma solução de TI. Marco, explica para mim material de consumo, o que é uma solução de TI. Depende do contexto. Se você estiver comprando, por exemplo, autotôner para colocar nas impressoras que estão no campus, isso não é uma solução de TI. Marco, eu vou, então, agora contratar uma autossource de impressão. Beleza, isso é uma solução de TI. Então, você perceba que para uma mesma finalidade, que seria impressão de documentos dentro do campus, eu posso ter soluções que eu preciso fazer e são consideradas dentro da IN01 para tentar fazer, para ter que fazer todo aquele artefato, construir todos aqueles artefatos para justificar a compra e tem outros que eu não preciso. Se você for pegar valor, a primeira coisa que você pode fazer como referência é, Marco, eu vou entender aqui se eu preciso. Se eu contratar material abaixo de 18 mil, eu não preciso fazer o que a gente vai ver hoje. Também no artigo 1, ele fala assim, que a partir do momento que você superou 18 mil e ultrapassou um valor de milhões, que a gente vai ver lá na frente, eu preciso trabalhar em cima de uma outra IN junto com a IN01, que é a IN02. Em linhas gerais, a IN02, ele diz assim, a partir do momento que você passou de 28 milhões e 500 de uma contratação, eu preciso consultar um terceiro. e essa consulta de terceiro é uma equipe dentro do Ministério da Economia, dentro da Secretaria de Governança Digital, que eles vão avaliar toda a nossa documentação para verificar se, de fato, a gente justificou e motivou e elencou os resultados esperados com a nossa solução. Não se surpreenda com esse valor que eu estou falando agora, de 28 milhões, tá? É muito, não é raro acontecer de contratações verificar ou ter esse valor, principalmente para contratações ou continuadas ou contratações de equipamentos que você recebe, tá? Dar um exemplo para vocês. A última contratação grande que a gente fez foi de computadores e essa compra deu 23 milhões 800 e alguma coisa. 23 milhões, quando ele fala na IN-02, é a parte de planejamento. Obviamente, não é raro também acontecer de quando a gente partir para a licitação, esses valores caem bastante. Mas o valor da IN-02 que ele pede é o valor que foi planejado, tá? Então, o valor planejado na compra de computadores foi 23 milhões e 800 mil e esse 23 milhões e 800 mil foi estratégico que a gente utilizou no IFPE para não passar pela IN-02. Se a gente for ter que trabalhar a IN-02, no mínimo, eles têm por decreto ou pela IN, no mínimo, 60 dias para avaliar nossos documentos. Então, teoricamente, seria mais dois meses. Então, na época, a gente achou aqui um consenso e eu não sei se alguns de vocês foram consultados como requisitantes, a gente chegou a um consenso tendo a diminuir. Inicialmente, estava em 28 milhões. A gente conseguiu diminuir para 23 e a partir daí não precisou ir para a IN-02. Beleza? Posso prosseguir? Sim. Marcos, só uma pergunta. No caso, os nossos gestores de tecnologia da informação que a gente tem no próprio campus, eles que fazem, eles auxiliam nessas requisições, no caso, quem estiver necessitando, no caso, um professor que não tem essa expertise ou que queira fazer algum tipo de contratação específica, eles podem auxiliar, no caso, dentro da IN-02? Sim. Perfeito, Lincoln. Sim. E vou dar até o fluxo, que eu acho que talvez é o caminho para vocês chegarem nele. Talvez não está claro. Aí eu vou dar o caminho, como é que vocês chegam nele. Mas, em linhas gerais, é importante que vocês, quando pensem em contratação, eu acredito, como a gente é de TI e não é um material de uso, material de consumo, vamos chamar assim, então o pessoal que tem curso de suporte ou alguma disciplina de suporte de hardware ou algo desse tipo, normalmente esse não entra nessa IN. Mas, quando você tem alguma solução, e aí todo curso de TI tem solução, e aí não, quando eu falo curso de TI, mas curso também de tecnologia, ou no mínimo laboratório de uso geral, ele entra como o IN01. E aí eu vou dar uma dica aqui de algumas dicas de como você deve proceder, tá bom? Para a gente chegar nele. Bom, na IN, eu não sei se está pequeno, mas a ideia principal aqui de mostrar para vocês é que na programação lá da IN01 ele tem algumas regras, e essas regras, a primeira dela, uma das primeiras, e aí a primeira dica para vocês é que vocês precisam nesse artigo 6º, que é o segundo, que é o primeiro, que é em consonância com o PDTI, é aqui onde começa a ajuda da coordenação de TI do seu campus. Vou dar um exemplo do pessoal do campus Palmares, que está, eles agora estão com a academia, ou do campus de Abotão, que tem academias, um tem Cisco, o outro tem a academia da AWS. Vamos colocar a AWS, o pessoal do Palmares, não sei se tem alguém aí, que seria colocar uma academia da AWS no campus Palmares. E supondo que precisaria ter um suporte de aquisição de hardware e ou software, ele precisa, ele, Campos Palmares, precisa avaliar se está dentro do plano diretor de tecnologia da informação. Quanto a isso aí, não se preocupe, porque o plano diretor de tecnologia da informação, a gente deixou referências bem abertas para poder compor esse material. Então, a gente não foi muito específico em nível operacional, como, por exemplo, lá no plano diretor de tecnologia da informação, nós não dissemos que é contratação de nuvem AWS. A gente não colocou assim, sim colocou contratação de nuvem. Então, é bem genérico. O que vocês precisam fazer, vocês Palmares, no caso, precisaria fazer, é o item 2 aqui, que é estar previsto no plano normal de contratação. Já já a gente vai ver um detalhe dele, tá? O 3 para baixo e o 4, não se preocupe que também é nível de governo federal. Não impactam a gente, mas está alinhado ao item 1, que é o PDTI. Então, no dia a dia de vocês, no PDTI, o coordenador de curso, o coordenador de TI, vai elencar para você dizer, cara, isso aqui que você está pedindo na solução, está dentro do PDTI. Tranquilo, não se preocupe. Já no plano anual de contratação, o cara de TI, ele não vai poder ajudar você do ponto de vista operacional, a não ser que você tenha feito uma tarefa de casa e essa tarefa de casa tinha que ser feita há um ano atrás. E aí começa o primeiro desafio de vocês, o primeiro, ou um dos, que é o seguinte, lá na IN01, ele explica o que é o plano anual de contratação. Conceitualmente, o plano anual de contratação, ele não só para TI, mas para todos os itens do governo federal, a ideia do governo foi entender qual era a demanda dos órgãos do governo federal, aí entenda órgãos autarquias e não autarquias, instituições de ensino, IBAMA, enfim, Receita Federal, AGU, todo mundo. Ele criou uma grande sistematização para recolher essa demanda desses órgãos vinculados ao governo federal, executivo federal, dentro de um sistema chamado Planejamento e Gerenciamento de Contratações, chamado PGC. Então, lá você vai colocar o seu plano anual de contratações. Essa contratação, a gente só vai trabalhar agora com TI, mas o plano anual de contratação, você vai trabalhar tudo, tá? Então, se sua solução de TI precisa de cadeira e mesa, você também precisa colocar no plano anual de contratação suas cadeiras e suas mesas, além da sua solução de TI. no plano anual de contratação e você precisa colocar os itens da solução que eu expliquei agora há pouco. Se for formado por hardware e softwares, você precisaria ou você precisa colocar dentro do plano anual de contratação todos os hardware e todos os softwares que compõem a solução. Não pode só escrever solução de TI lá e descrever na justificativa o que seria, sei lá, um hardware específico X com dois softwares e tal. Não pode, você precisa colocar lá os itens. O que você pode normalmente fazer é colocar na justificativa que faz parte da solução X. Então, plano anual de contratação, vou dar um fluxo aqui para vocês e aí pode ser que alguns de vocês não conheçam, é possível que a maioria não conheça e a gente vai, como eu falei, eu vou dar o genérico e daqui a pouco eu vou dizer, o impacto no dia a dia é isso aqui. E é agora. No PAC, ou seja, no plano anual de contratações, o que vocês precisam entender é onde é que vocês estão. A primeira coisa é onde vocês estão do ponto de vista do mundo, da forma genérica. Do lado esquerdo aqui começa com o setor requisitante, é onde vocês estão. Então, eu sou um requisitante, o papel que eu ocupo no plano anual de contratação é a área finalística ou a área requisitante. Somos nós os cursos, professores, coordenadores de curso, diretoria de ensino, o coordenador, diretor de pesquisa e extensão no campus também. O próximo fluxo é que dentro do sistema PGC para você trabalhar o plano, você, a área finalística, cadastra os itens da solução, o pessoal da coordenação de gestão de TI que tem de cada campus vai avaliar esses itens. Nessa hora, é possível haver um diálogo, como antes de cadastrar também é possível haver um diálogo. Depois que a área de TI é aprovada, passa por um gestor, esse gestor dentro do IFPE é o DAP, diretor administrativo e de planejamento dentro de cada campus e, por final, o diretor do campus precisa dar um ok em todos os itens do plano anual de contratação do campus. Tranquilo até aí? Posso ir passando? Tranquilo. Marcos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, quer dizer que o planejamento ele se inicia no ano anterior, não é isso? Vou dar uma dica agora, já, já. E a gente tem dois modelos no IFPE. Mas lembre, bota isso na cabeça de vocês. Esse plano, ele sempre tem que ser feito um ano. Já, já eu vou dar o cronograma. É um ano antes. Então, a primeira coisa que vocês já devem estar pensando aí, Marco, uma dica é quais são as disciplinas. Não sei se tem algum coordenador de curso ou diretor de ensino de campus, mas a ideia principal que eu quero que vocês reflitam nessas próximas três transparências são eu tenho que ver quais são as disciplinas que eu vou dar no próximo ano para avaliar se eu preciso de material ou de solução de TI. Infelizmente, é estático. Isso eu não consigo mudar. Mito, eu até posso mudar. Quando eu falar eu, é o IF, viu? O campus. Eu até posso mudar, mas ele precisa ser justificado no planejamento atual, na execução do planejamento, por que eu não incluí aquele item? Um exemplo clássico, o pessoal da Huawei está fazendo um termo de cooperação com o campus paulista. Isso, eu recebi essa informação há, sei lá, um mês atrás. Bom, isso não foi feito no ano passado. Então, na execução do planejamento de 2021, na minha opinião, tem como incluir itens dentro do planejamento do campus paulista que precise para, por exemplo, suportar esse termo de cooperação com a Huawei. Mas perceba que a cooperação com a Huawei não foi no ano passado quando houve o planejamento de 2021. Tranquilo, Lincoln? Perfeito. Uma outra forma de visualizar esse cronograma é assim, que é assim, o setor requisitante vai informar dentro do sistema lá a demanda que você precisa. lembrando que o que você precisa falar lá ou escrever no sistema é item a item para formar a solução. Marco, e se eu esqueci de colocar um item, um software que precisaria, Campus Ipojuca precisa de um software de, sei lá, AutoCAD específico para o pessoal naval. É um módulo, sei lá, vou chutar aqui, um módulo do Autodesk que especificamente é um BIM, né? Um módulo específico do Autodesk e eu não coloquei esse módulo, ele não vende via AutoCAD, eu precisaria colocar ele lá. Então, é possível de se colocar? É possível, você consegue justificar, né? Que aí, de fato, esqueceu e sem ele não funcionaria para um curso ou disciplinas A, B ou C, mas perceba que você precisa entender item a item da solução, é por isso que a solução é composta de itens. e esses itens podem ser continuados ou itens contratados, comprados, adquiridos. Exemplo aí, diga lá. É, o estranho dessa coisa é que você cai no problema do ovo e da galinha, né? Porque aí você está no planejamento de contratação, aí você vai ainda começar a fazer os artefatos, então significa que você ainda vai fazer o estudo técnico preliminar e, teoricamente, depois do estudo é que você teria o ZIP. Vou dar uma dica. É isso mesmo. Boa, boa, Felipe. Vou dar uma dica de como eu faço. No planejamento PAC, você pode pensar no produto. Quando eu falo produto, de uma forma bem genérica, a maioria de vocês já são, enfim, pais de famílias e faz feira, quando você faz, você provavelmente gosto de uma marca específica de sabão em pó. Então, quando eu vou comprar na minha feira, eu coloco lá Ariel ou Omo. Aqui no PAC, você pode colocar o Omo ou a Ariel, mas quando a gente for para o planejamento da contratação, você vai colocar sabão em pó. Você não vai colocar o Omo e nem Ariel. Pode ser, e é possível, que lá no final você encontre o Omo, a Ariel, ou a Ala, enfim, qualquer um outro. mas aqui você pode pensar sim em marca, em produto. Na planejamento da contratação que o Felipe comentou agora, você tem que esquecer essa ideia de produto e entender quais são os requisitos que eu preciso. E aí você, no final, pode achar um requisito que só o Omo tem. Por exemplo, ficou claro a dica? pensou PAC, pense produto. Pensou no planejamento no próximo ano, pense em quais são os requisitos que eu quero de um sabão em pó. Fechou? Me dá um OK para ver se eu não travei. Está OK. Isso é o que aconteceu com a especificação dos computadores, não é isso, Marco? Perfeito. É isso aí. Veja, o requisitante, ele tem ainda a autonomia, não vou falar autonomia, mas ele tem a liberdade de um documento que eu vou passar já já para vocês que é o DOD requisitante, vocês têm essa, vamos falar de autonomia de escrever até produtos e marcas dentro da justificativa e motivação. Mas a partir do momento que esse DOD, que é o documento de oficialização de demanda, se transforma num planejamento de contratação, a gente, a equipe de planejamento da contratação, tem que esquecer essa ideia e trabalhar em cima de requisitos. Provavelmente, você vai achar um dos itens, porque ao final do planejamento, o produto do planejamento é uma série de requisitos que um determinado produto deve ter. E como é que o final desse planejamento coroa com o alinhamento ao mercado? É justamente o termo de referência. Então, o termo de referência, eu fui no mercado e disse, mercado, eu estou precisando de um equipamento, e aí, nesse caso, é um computador. Esse computador é um computador móvel que tem que ter bateria, essa bateria tem que durar seis horas, a tela dele tem que ser 13 polegadas, não pode ser mais de dois quilos e meio ou um quilo e oitocentos, porque são para pessoas trabalharem na mochila o tempo todo. Então, perceba que os requisitos. No final, eu vou no mercado e digo, cara, eu tenho esse produto. E aí, a Dell diz, olha, eu tenho esse produto com um quilo e seiscentos. A Lenovo diz, eu tenho esse produto com um quilo e novecentos, serve? Aí, eu vou voltar para o meu pessoal e dizer, pessoal, daquilo de planejamento, um novecentos, cem gramas, está tudo bem, está tudo bem, aceito, modifico lá meu requisito. em vez de ser agora um e oitocentos, vai ser um e novecentos. E aí, o termo de referência, no final, é o produto que vai para o mercado, para os fornecedores concorrer. Mas a formação do termo de referência é justamente o requisito alinhado ao mercado. Eu preciso saber que o que eu quero, de fato, existe como produto. Porque pode ser que eu estou criando um Frankenstein, que a partir do momento eu não tenho ele ou só uma pessoa tem, um fornecedor. A gente vai ver isso também, que é muito comum na área TI, com vocês na área de ensino, que é a inexigibilidade. É muito comum. A gente já tem alguns exemplos aqui de inexigibilidade, é um exemplo do Campus Olinda com Adobe. Mas aí eu vou, eu deixei um capítulo específico sobre a inexigibilidade, porque tem uma característica muito boa de inexigibilidade para vocês, se vocês tiverem isso nos PPCs do curso de vocês. Se lá no curso de vocês, Vilmar vai dar uma risada aí, mas lá no Tades, por exemplo, eu fixei em tecnologia Java e Java me exigisse um tipo de hardware, teoricamente, do ponto de vista da IN01, traria aí uma inexigibilidade. Tem como justificar. Porque no PPC do curso, tem disciplinas que eu disse que é especificamente desse item. Se não for assim, for programação orientada ao objeto, e aí qualquer um open source, não open source, entra, não cabe inexigibilidade. então vamos voltar, e aí já já eu trato isso para vocês, mas é bom já para vocês irem refletindo que o PPC do curso é o coração para a inexigibilidade. Vocês precisam olhar o PPC do curso e nele está descrito, às vezes não está descrito com tanta tecnologia, mas às vezes uma tecnologia que uma empresa tenha patente. E aí se assim for, normalmente não deveria ser, tá? Aquela ideia principal lá de uma educação laica, democrática, enfim, mas isso encaixaria em PPC de inscrição. Mas no caso, se houver um PPC desse tipo de situação, cabe inexigibilidade, tá? Você economizaria vários artefatos que a gente vai ensinar aqui como construir. Então, tranquilo, fluxo PAC, vamos voltar para cá para o PAC, já já eu caio em inexigibilidade para vocês. Então, PAC, o fluxo seria esse, vocês da área finalística colocariam a demanda e já já eu digo esse contexto geral aqui no IFPE como é que funciona. Tem o setor de TIC que analisa esses itens, por isso que é importante na descrição, tá lá dizendo que o item faz parte de uma solução. Depois o setor de licitações, ou no caso aí de vocês do campus é compras, assina, DAP também participa aqui e autoridade competente que nesse caso aqui especificamente pode ser o DAP ou o DG entregou ao DAP essa função. E a partir daqui do CISA para frente é algo que é imutável e você só executa. Do ponto de vista de fluxo é isso, do ponto de vista de cronologia. E agora, Lincoln, o que você me perguntou, prestem bem atenção nessa tela aqui. Para vocês pensarem em adquirir qualquer solução de TI, aí entendam conjunto de itens de TI que não é material de consumo, vocês precisam com um ano de antecedência validar esse cronograma. Então, primeiro que vocês precisam entender é o que está do lado esquerdo, de janeiro a abril. No dia 1º de janeiro a 1º de abril é o período onde os órgãos têm que entrar no sistema PGC e trabalhar o plano anual de contratações. então, dessa forma, até 1º de abril os cursos deverão, aí é uma sugestão, tá? Do ponto de vista de atender as normas, até 1º de abril os cursos precisam se reunir e avaliar quais são as disciplinas do próximo ano e essas disciplinas verificar se tem material ou itens que precisa de solução de TI. E aí agora eu vou generalizar, não é só solução de TI, são soluções ou itens que vocês precisam adquirir para o próximo ano e aí cuidar dos cursos novos e os cursos do campus da expansão 3. Vocês que estão engateando agora e estão se mudando para os campings novos, a infraestrutura nova, o PAC é muito e impacta muito literalmente em cima de vocês porque vocês já estão construindo desde o zero mesmo, cadeira, mesa, enfim, a partir daí vocês precisam gerenciar isso até a 1º de abril, tá? Existe uma outra tempo, cronologia, que é do 1º de janeiro a 15 de abril que eles chamam de consolidação, é o pessoal de compras que faz isso ou vocês também podem fazer, mas é só o pessoal de compras que tem acesso além do dia 1º de abril. Até o dia 30, a gente precisa que o diretor-geral do campus aprove desde aquele fluxo que eu falei agora há pouco para vocês. E aí, esse plano de abril a setembro ele vai ficar elaborado para o Ministério da Economia distribuir e entender quais são os... trabalhar a ideia de economia de escala. Como lá no plano anual de contratações você precisa dizer qual é o categoria do material, supondo que foi computador, o governo federal pega todos os órgãos que cadastraram computadores e verifica qual é o montante de computador que precisa. Então, foi o caso o ano passado só de TI, mas houveram várias outras aquisições e de TI houveram três grandes computadores, software, houveram vários softwares, Oracle foi um deles, Microsoft e outro que eu esqueci agora, daqui a pouco lembram, e também na área de TI computadores, software e nuvem. Então, esse plano ele avalia aqui em 30 de abril. Do dia 1º a 30 de setembro vocês podem rever o plano. Marco, abril é, o nível de maturidade do meu curso ele ainda, eu não tenho, é muito tempo um ano, é muito tempo para a gente se programar. Mas é importante e aí você, se você me perguntar, Marco, o primeiro período de redimensionamento é possível incluir e excluir e editar itens? sua resposta é sim. Então, de novo, é uma dica. Então, nesse período de setembro, você pode incluir itens que faltaram ou incluir itens de uma solução que não foi prevista. E ainda você tem uma segunda chance e essa é com emoção, que é o período de 16 a 30 de novembro para você rever isso também. Normalmente, no segunda quinzena da aprovação que ele está dizendo aqui, o asterisco, quinzena posterior de abril, teoricamente, o governo federal deveria começar o ano já sabendo seu orçamento. Então, teoricamente, no período de abril a setembro, o governo federal já saberia, teoricamente, o orçamento necessário para a compra de computadores de todos os órgãos executivos federal que participam do executivo federal. mas como o orçamento só é aprovado lá depois de março e até agora não foi aprovado, na verdade, não foi sancionado pelo presidente, então isso é muito furado. Então, o que vocês precisam e o impacto no dia a dia de vocês é essa ideia de até abril vocês precisam avaliar quais são as disciplinas do próximo ano que serão ministradas e em setembro eu corrigir algum erro ou incluir ou excluir itens que eu não percebi ou um termo de cooperação novo que foi feito. Enfim, você pode. E a terceira opção que seria com emoção em novembro geralmente não posterga esses dois períodos de reivindicionamento. Geralmente posterga o primeiro mas o segundo e o terceiro não posterga, tá? Ele realmente é de primeiras 30 e de 16 a 30 de novembro. Tranquilo o cronograma? Dúvidas? Não. Pronto. Como é que isso impacta no meu dia a dia como eu já falei para vocês aqui dos coordenadores de curso? Ó, o modelo que o IFPE trabalha, ele existe e na norma é aceita, tá? Que normalmente são as perguntas que eu ouço. No IFPE o plano anual de contratação ele pode ter dois modelos. A gente chama de eu chamei eu conceituei aqui, tá? não tem na literatura não foi o que eu conceituei de modelo centralizado e modelo descentralizado. O modelo centralizado é que muitos de vocês podem estar pensando Marco, tu tá falando o grego pra mim porque eu nem tenho acesso ao sistema PGC pra incluir o plano anual de contratação. Eu sei que tem que ter um plano anual de contratação mas eu nem sabia a quem pedir. Então quando você se você é esse perdido você tá no modelo centralizado. O modelo centralizado normalmente é os DAPs ou setores de compra que detêm o acesso ao sistema PGC para cadastrar o plano anual de contratação. O que vocês dos cursos e professores precisam trabalhar é que vocês para inserir para inserir essas demandas dentro do sistema PGC vocês precisam enviar um ofício interno ou um ofício através do e-mail institucional para o setor de DAP ou compras requerendo os materiais ou os itens da solução que vocês vão precisar para disciplinas do próximo ano. Então esse modelo é muito comum ser encontrado nos campings. Então se achem aí os coordenadores de curso se tiver alguém aí a ideia principal que é essa se você descer mais um pouquinho o modelo centralizado a ideia poderia ser as coordenações de curso trabalhar com os professores professores me mandem envia-me institucional já que vocês não podem emitir ofício interno me manda via-me institucional quais são os itens da solução de TI inclusive dos materiais que vocês precisam para disciplinas do próximo ano e aí vai Marco mas como se eu a disciplina do próximo ano eu ainda não sei quem vai administrar normalmente existe uma série histórica então normalmente a gente sabe geralmente quem é que está as disciplinas A, B ou C e a partir delas você consegue na coordenação de curso trabalhar isso dentro dos professores então é importante que as coordenações de curso trabalhem e os diretores de ensino trabalhem isso nas coordenações de curso e os coordenadores com os professores para vocês coordenadores e diretores receberem isso e repassar de forma oficial para o DAP ou compras quando eu falar de forma oficial pode ser ofício interno e meia institucional o que vai acontecer é que isso vai ser guardado para um posterior processo de compras e verificação se isso foi pedido no plano anual de contratação modelo centralizado tranquilo eu acho que é o que mais ocorre nos campings por isso que eu dei mais ênfase alguém se achou aí desse modelo ou nem se achou tipo Marco eu nem sabia que tinha parque dá um feedback aí sim Marcos João Almeida Belo Jardim tudo bom Oi João tudo tanto tempo primeiro obrigado pela iniciativa e parabéns até um ano atrás nós éramos centralizados final do ano passado para cá caindo de paraquedas assim a carreta desce na ladeira sem trem sem freio e aí estamos no descentralizado e agora nesse momento por exemplo eu estou quebrando a cabeça aqui junto com o pessoal para a construção lá do do parque isso aí tivemos essa virada de chave mas éramos centralizados e viramos aí para o descentralizado João pense bem nos itens que e você está começando cursos novos lá do pessoal de software pense bem a ideia de quais são os itens necessários que você precisaria para colocar lá no curso e você está começando do zero literalmente até de mesa e cadeira então o parque de vocês é até importante que vocês coloquem até o que é necessário de material não TI mesmo sendo coordenação de custo TI porque vocês realmente estão começando do zero e é um modelo muito parecido com o pessoal da expansão 3 e a partir daí o acesso ao PGC vocês vão colocar lá quais são as demandas de vocês lembrando que quando vocês colocarem nesse modelo descentralizado ou centralizado vocês passam por isso aqui por essa área de TI e o DAP para avaliar se a demanda é válida ou não nessa hora é importante o diálogo tá bom que pode ser que o pessoal do DAP ou do TI não acompanhe o pessoal de ensino quando eu falo acompanhar é normalmente o pessoal da CGTI e DAP não entendem as áreas finalísticas então é possível que vocês precisam adquirir um software específico que o DAP não entende qual é a finalidade dele é só por isso tá e aí vocês precisam conversar sobre isso lá no sistema PGC é uma área muito pequena para vocês botarem motivação e justificativa e aí o pessoal do DAP e CGTI vão ver isso então se não ficou claro é importante depois que vocês trabalhem essa do que foi escrito lá de uma outra forma em uma reunião por exemplo de validação lá no sistema vocês podem emitir uma planilha do que foi registrado e aí talvez depois vocês trabalhem com as áreas de CGTI DAP e o DG para justificar porque foi essa planilha tranquilo Marcos aproveita a deixa eu não sei se você vai falar tocar nesse ponto talvez seja um ponto de discórdia mais à frente a questão do planejamos mas de repente não vai ter orçamento para executar a gente coloca independente disso isso pronto foi bom vamos falar agora vamos falar agora é uma boa sua pergunta porque vou voltar para essa tela independente do modelo que você trabalhou quando você está nessa madeira aqui do fluxo do PAC que eu falei que vocês podem pensar em produto no plano de capacitação que vocês vão registrar no sistema vocês precisam botar valor do item e no final a composição dos itens vai dar o valor da solução né vezes a quantidade enfim e aí nesse caso aqui agora ainda do PAC você tem que subtrair a ideia de que você não tem recurso beleza vocês vão colocar o que é necessário e aí ó nesse caso aqui especificamente eu vou sugerir pessoalmente para vocês trabalhar a ideia de preço máximo mas Marco por quê? porque na lei 8666 ele trabalha preço mínimo e médio mas isso é na hora da seleção do fornecedor no planejamento é importante que você trabalhe o preço máximo você obviamente não vai inventar um preço mas você trabalha no preço máximo por causa disso aqui ó esse plano elaborado entre abril e setembro é onde o governo federal vai fazer o montante da quantidade dos itens ele fazer o agrupamento dos itens que foram requisitados e os valores significa dizer que por isso que tem aquele asterisco de 15 anos posterior à aprovação da LOA então se você colocou o preço médio ou mínimo pode ser sua margem de segurança na hora de adquirir um bem pode ficar bem baixa e você colocando o preço máximo você na hora a gente vai estimular ou fazer com que o governo federal coloque no orçamento esses valores máximos obviamente que tem a política envolvida mas do ponto de vista prático operacional ele vai pegar esse montante esse valor e teoricamente vai dizer o governo federal preciso para a compra de computadores tantos milhões ou tantos bilhões e esses bilhões vai incluir aí os seus itens que você colocou então sugestão no PAC coloque o preço máximo você fez uma pesquisa lá do item que você quer e você achou vários preços pegue o maior não pegue o menor obviamente eles tem que ser iguais o que é ser igual eu marco eu vou comprar computador e óbvio tem marcas diferentes o que é que é igual são aquelas características mas o que é que não é igual eu estou colocando em uma marca 3 anos de garantia outra marca 5 anos de garantia então geralmente esses 2 anos a mais de garantia é em torno de 20 a 25% de 15 a 20% em cima do valor do produto então isso não é igual então você tem que comparar coisas iguais e marcas diferentes óbvio uma característica aqui e ali mas aí essas características elas tem que ser muito equivalentes a palavra chave para vocês comparar produtos e fornecedores diferentes é a equivalência vocês tem que ser considerados equivalência explica melhor Marco o que é que tu quer dizer com equivalência processador existe processador hoje né da marca AMD e da marca Intel mas existe um benchmark pronto então eu vou atrás do benchmark e digo ó eu quero um processador com um benchmark X e aí ó quem trabalha com AMD entrega AMD quem trabalha com Intel entrega Intel normalmente é um conflito tá mas isso é entre fornecedores e aí relaxa que é entre eles é briga mesmo para poder vender mas o benchmark ele é o vamos falar assim é o meio termo entre duas marcas duas ou mais marcas tranquilo até aí João tranquilo respondeu só uma pergunta ainda eu acho que tu falou em preço máximo referência painel de preço pode ser não não eu não vou no painel de preço não viu boa pergunta última pergunta maravilhosa pergunta vejam painel de preço ele vai ajudar vocês em uma outra etapa não é aqui vai ser lá na etapa de planejamento que eu vou dizer já já mas aqui no PAC não coloque preço de painel de preço não tá coloca preço de mercado mas Marco isso é válido é por quê porque até então o planejamento você vai consultar o mercado se a solução que você quer que está no plano anual de contratação existe como normalmente TI e aí tem como justificar viu como TI está atralada a dólar equipamentos de TI está atralada a dólar você colocar isso dentro de uma licitação pode ser que essa licitação esse registro pode estar se acabando de um ano ou até você não tem conhecimento dentro do painel de preço se aquele registro a empresa ainda garante ele por lei a empresa pode declinar e ela pode justificar que ela não depois que ofertado o valor os itens para a empresa que comprou ela pode declinar e dizer ó eu não aguento mais esse preço ele pede repactuação só que isso não está no painel de preço então você não tem como saber se aquele valor ainda é aquele ou se houve repactuação se houve repactuação não é feito dentro do sistema painel de preço então acaba que você pode estar sub subdimensionando o valor de um produto então não é errado tá você consultar e colocar dentro do planejamento valor de mercado eu até aconselho a você não usar nesse momento o painel de preço a não ser que você tenha uma solução tá que seja muito específica vou dar uma que Carlos Patrício sugeriu para a contratação de AWS de nuvem então é possível é um produto muito específico porque até para compor essa solução o TCO nos enviou uma planilha muito complexa para contratar porque ele sugere que tenha seja SAS PASE e IAS então na verdade resumindo João sugiro você nesse momento do PAC esquece o painel porque se houve repactuação você não vai ficar sabendo e vá para o mercado o preço do mercado é válido sim porque o preço do mercado vai estar dentro do termo de referência quando você pegar os valores com os fornecedores então Marco tem como justificar o que eu normalmente eu coloco é que quando eu coloco o PAC na justificativa tem uma área lá embaixo de observação que você pode fazer é colocar o endereço web né que você colocou o valor é possível eu faço assim aquele endereço web que eu trabalhei foi esse aqui e aí eu coloco lá mas eu não sugiro você usar o painel de preço agora lá na frente a gente vai falar sobre isso mas agora não é produto mesmo é mercado beleza João beleza Marco obrigado é possível também que vocês tenham itens viu pessoal que não seja de prateleira o Adobe por exemplo do Campus Olinda e eu acho que tu João deve ter algum software que você não vai ter de prateleira vai ter que ser um fornecedor específico e vai ter que entregar isso né ou se cadastrar no site ou algo do tipo isso também é válido viu a gente se cadastra recebe essa né essa demanda o na verdade o fornecedor recebe a demanda e te entrega o valor pra o que você tá querendo pra sei lá um laboratório de 90 máquinas isso acontece muito com subscrição de software né o AutoCAD Adobe é outros outros estão trabalhando em cima de subscrição a Microsoft tá trabalhando agora não mais como licença de uso perpétua e sim agora como subscrição como serviço isso pra gente TI pra ensino é horrível e eu vou falar porque horrível porque você vai ter que colocar no PAC todo ano então João dá uma dica aí pessoal que tem software no campus é que precisa né de software pra dar aula se o software que vocês vão trabalhar é subscrição que é o famoso aluguel vocês precisam colocar ele todo ano tá o valor referente a contratação anual então pessoal de Autodesk aí Campos Ipojuca né que tem Campos Recife pessoal de engenharia mecânica eu vi é Beraí vocês têm se tiver AutoCAD ou algo desse tipo vocês precisam colocar no PAC todo ano tá o valor anual daquela contratação aí pega o mensal vezes 12 vezes a quantidade de licenças que vocês precisam viu é importante isso o continuado tem que estar lá também tá fechou beleza obrigado vamos embora então voltando aqui pro modelo o modelo então se acharam aí no modelo centralizado e descentralizado no modelo descentralizado eu sugiro que você também tenha ficou centralizado geralmente nos coordenadores de curso eu já vi Campos com diretor de ensino centralizado completamente no diretor de ensino e o diretor de ensino conversar com o DAP e o Compras pra colocar isso dentro do PGC também já vi esse modelo eu vi um modelo desse em um campus de expansão 3 Campos Recife o modelo centralizado eu acredito que seja horrível não sei se tem além de EBE aí tem alguém do Campos Recife mas o modelo centralizado pra vocês é um pouco mais complexo porque vocês são grandes né então é como se fosse vários o departamento de vocês é como se fosse vários órgãos né então é importante que cada coordenação de curso faça seu trabalho interno e no pior cenário ou num cenário mais conservador você envia isso pro DEM ou DAP e ele cadastra qual é a fraqueza desse processo no caso especificamente do Campos Recife é que você não terá chance pra reagir se os itens tiveram problemas na hora da inserção ou Marco como assim na hora de inserir lá no sistema o PAC existe um que eles chamam de categoria de material categoria de serviço então é horrível tem muitas categorias que foram descontinuadas e pode ser que quem não entenda não saiba o que é por exemplo um software Adobe então era melhor você generalizar e colocar manutenção de software genérico e na descrição você colocaria Adobe então isso só na vivência no sistema PGC e eu sinceramente acho que o pessoal de compras não tem esse nível de conhecimento pra fazer isso por isso que na minha opinião é melhor o modelo descentralizado pra poder cada campus ou cada coordenador de curso colocar é um trabalho a mais é mas pelo menos você não diminui o risco de não ter cadastrado o que você pediu tá infelizmente é um trabalho bem operacional e bem chato na hora de inserir no sistema PGC tá então é um modelo sugerido mas funciona todos os dois tá todos os dois funcionam vamos pra cá resumindo o que eu falei pra vocês é que então no ano um vocês precisam inserir esses inserir os equipamentos das disciplinas que vocês vão trabalhar no ano dois até abril depois vocês tem um tempinho pra revisar esse planejamento até setembro quando eu falo tempinho na verdade é só em setembro tá de um a trinta e não de abril a setembro abril a setembro o sistema tá fechado você só consegue emitir relatórios você não pode alterar e aí depois em setembro você consegue alterar aí alterar aí seria incluir excluir também é válido e novembro 15 dias em novembro também tá então é com emoção novembro e aí no pac do ano dois você faz o planejamento seleção e gestão que a gente vai ver já já Marco existe ainda uma terceira um ano três existe tá quando aqueles itens que foram planejados ultrapassam alguns valores de milhões normalmente tá se entrando no terceiro ano infelizmente então é importante que nesse primeiro momento é importante que o recado que tem que ser dado é que vocês precisam cadastrar no plano Marco não comprou beleza mas tá no plano o que não dá pra fazer é você comprar sem estar no plano aí você poderia até justificar só que aí essa justificativa normalmente é CPF é o coordenador do curso que assina em algum lugar o processo dizendo não tava previsto e aí eu tive que adquirir acontece no dia a dia acontece no dia a dia tá é só porque eu tô dizendo que é possível mas que vocês precisam justificar no processo de contratação beleza fechou esse termo fechou o PAC vamos lá passou o PAC gente então beleza um ano de antecedência fiz minha tarefa de casa coloquei os itens lá que eu preciso pra compor minha solução minhas soluções pode ser mais de uma mas agora vai começar o ano 2 é o ano que eu olhei o PAC emitiu meu relatório e dizer ó ano 2 começou eu preciso contratar como é que eu vou contratar e aí lá na Iene ele tem umas fases que a gente só vai trabalhar aqui a fase 1 tá que é o mais importante e é o que normalmente a gente é quando eu falo mais importante é que na verdade é o que exige mais trabalho de vocês requisitantes sempre passando do princípio de vocês já que o público aqui é mais requisitante que é o planejamento da contratação mas além disso tem a seleção do fornecedor que é a famosa licitação e a gestão do contrato a gestão do contrato normalmente também vocês participam para aqueles contratos continuados aluguel de software por exemplo subscrição é um tipo de contrato continuado um outro contrato que não é habitual ser chamado de contrato mas na área pública ele agora foi enquadrado como são garantias de equipamentos qualquer equipamento que vocês comprarem seja de TI ou seja da área de engenharia mecânica enfim qualquer equipamento que vocês comprarem e esse tiver garantia para o governo para o pessoal de compras e contratos ele é um contrato que você vai monitorar mas Marco tem algum pagamento em nota fiscal quando for garantir alguma coisa desse tipo? Não mas ele tem que ter os fiscais porque na hora que tiver um problema dentro da garantia a garantia precisa ser acionada normalmente a gente de TI é muito prático isso porque aciona a garantia por um 0800 ou algo do tipo e normalmente até hoje deve continuar assim os equipamentos que nós compramos de TI o suporte é in loco mas aí eu estou me lembrando aqui de por exemplo campos afogados da Engazeira Belo Jardim Pesqueira enfim campos do interior que são um pouco mais distante pode ser que o SLA seja um pouco maior então na capital ele consegue trocar determinado ou me atender em 24 horas mas a partir de sei lá de Caruaru para frente ele atende em 48 horas então esse tipo de contratação também é muito comum mas o que a gente tem feito e praticado para TI é que ele fornecedor que ganhou vá a nossa instituição tá bom então é só para você se atentar que a gestão de contrato para garantia também é considerado como um contrato beleza do ponto de vista de processo essa contratação esse modelo da IN ele trabalha três grandes momentos o primeiro momento é esse primeiro quadrinho aí que vocês estão vendo azul que é uma tarefa que é o planejamento da contratação o planejamento da contratação ele precisa de um documento para poder começar que já já é o famoso DOD que é o documento de oficialização de demanda para começar e aí esse planejamento da contratação tem várias tarefas e o resultado dessa tarefa é o termo de referência ao projeto básico mas na verdade o termo de referência ao projeto básico já é os requisitos da minha solução alinhadas ao mercado e aí dentro não estou mostrando aqui mas dentro antes do termo de referência existe um documento que dá muito trabalho e muita interação que é o famoso estudo técnico preliminar que é o planejamento de TI então dentro do planejamento existe o estudo técnico que é onde eu vou entender nos requisitantes quais são os requisitos necessários para a solução entendam requisitos também itens os requisitos podem ter vários itens e aí compor Marco me dá uma dica do que é muito complexo para poder contratar a solução de TI muito complexo quando você tem nos itens de uma solução serviço continuado e compra de material eu não consegui convencer ainda sendo bem honesto eu não consegui convencer o IFPA ainda de fazer isso na mesma contratação na mesma licitação então se você tiver itens em que é contrato continuado e contrato de aquisição para uma mesma contratação nós do IFPA a gente não tivemos sucesso em uma contratação o que normalmente é feito o habitual é você dividir em duas contratações uma contratação para comprar e adquirir o material e uma outra para contratar o serviço e aí quando você faz isso você aumenta o risco do insucesso ou na contratação do item não ser o que está homologado pela empresa que vai prestar o serviço Marco me dá um insucesso vídeo monitoramento qual foi o insucesso do vídeo monitoramento a empresa que colocou as empresas que foram contratadas como serviço não foram as mesmas que foram homologadas no material elas não concordaram e aí por isso que teve que ser dividido e aí nesse caso específico poderia voltar o fluxo e refazer o termo de referência mas habitualmente é feito de forma diferente então não se surpreendam se vocês receberem que eu acho que é o que vocês estão vendo hoje receberem computadores e depois contratar o software por exemplo Marco chegaram os computadores e o software não chegou pronto é um típico de exemplo de planejamento separado ou que até o fornecedor que pode existir são fornecedores diferentes que também pode existir mas do ponto de vista de planejamento o impacto em vocês é que foi feito o mesmo planejamento mas a licitação essa seleção de fornecedores que vocês estão vendo aí foi feita em momentos diferentes tranquilo? fechou? ok Marcos isso é bem interessante quando a gente quando a gente leva para um exemplo uma contratação de uma uma construção como agora do campus Igarassu lá na contratação a gente faz a contratação da empresa a empresa ela aplica o material e depois ele faz uma medição específica e a gente faz o pagamento dessa medição é bem é bem estranho isso desde e aí eu posso voltar um pouquinho no tempo desde a época que a gente fazia a licitação existia porque não podia fazer a compra do material com a aplicação do serviço não é isso? e isso é muito estranho porque você pode adquirir um exemplo um produto e aquela empresa específica que ganhar ela não trabalhar com aquele tipo de material que você adquiriu anteriormente e eu não sei eu acredito veja você está falando agora então isso continua não existe nenhuma possibilidade da compra junto com a no caso com a aplicação serviço né? serviço pronto meu mestrado foi em cima disso e meu doutorado está sendo em cima disso eu defendo a ideia de que existe sim tá? na verdade é o conceito paradigma que a gente quebrou a IN01 ela veio por isso que eu falei o primeiro slide foi dizendo qual é o conceito para o nosso contexto de solução de TI pra mim não entra na minha cabeça uma solução de TI principalmente de TI que não seja composta por itens então é um conjunto de itens ponto mas quando vai para a seleção de fornecedor é muito comum acontecer do pregoeiro e ele é participante geralmente aqui de planejamento não é comum para de licitações trabalhar uma licitação onde eu tenho serviço e aquisição em um mesmo obra eu sempre fui muito feliz a gente solução de TI é como uma obra eu licito de fato vários só que a diferença da obra sabe qual é? é que a empresa que ganha a obra está lá todo junto e ele terceiriza um item que ele ainda tem a expertise então no caso de vocês lá de Igarassu a empresa de engenharia que ganhou sei lá de engenharia poderia ter não foi o caso mas poderia estar incluído a instalação dos ar-condicionados instalação a compra do ar-condicionado poderia ser agente ou estar dentro mas a empresa de engenharia não tem a expertise aí ela subcontrata alguém isso pode ser válido ou não no caso de TI não tem como fazer isso não tem como a gente pedir a ó a Dell eu quero contratar uma solução em que eu vou instalar a Dell não mas a Apple por exemplo o laboratório do pessoal de design lá do campus Olinda eu tenho o Apple junto com a Adobe beleza e tem um outro laboratório que não é Apple que também tem o Adobe e aí na verdade o que acontece quando eu contratei e aí foi a Dell que ganhou eu não posso pedir Dell contrata agora um sistema Adobe não é não posso fazer isso eu tenho que contratar de fornecedores diferentes e aí é onde começa o nosso problema e o nosso desafio na verdade pode ser um problema é um desafio que é como são fornecedores diferentes no melhor das hipóteses eles vão me entregar em datas diferentes mas muito próximas o que geralmente ocorre é que ou há algum problema na licitação e ou eles me entregam em datas diferentes então às vezes eu tenho um laboratório pronto lá com computadores que já foram entregues não aumenta o software ao contrário eu tenho um software que já está contando a subscrição no primeiro mês e o hardware só vai ser me entregue no terceiro mês então uma dica para vocês é os coordenadores de curso é a ideia é a seguinte ó se isso ocorrer com vocês vocês para o pessoal do software pede para esperar um pouco eles vão querer pressionar porque obviamente vão querer receber mas como ele não tem processo produtivo teoricamente eles podem aguardar um pouquinho já o hardware é um processo produtivo então de fato eles precisam ter uma linha de produção para poder nos entregar o produto então o que eu normalmente faço é tentar casar verificar se os itens daquela solução casam em algum momento se não casar sei lá 15 dias 10 dias dentro do mês dentro do mês é tranquilo porque aí eu vou pagar dentro do mês se passar de um mês a diferença entre um e outro aí é legal que vocês comecem a negociar com e aí vocês sendo requisitante pedir ao pessoal da administração o que eu vou dizer já já como é esses papéis para poder conversar com o fornecedor o que normalmente pelo menos na reitoria faz e pode ser que em alguns campings é que o administrativo recebe o feedback do fornecedor e ele repassa para o requisitante vocês se for assim ótimo pessoal eu não posso aguardar 45 dias eu não posso enfim e aí vocês começam mas o ideal é todos os itens serem recebidos dentro do mês de 30 dias para poder a fatura ser gerada e você pagar a solução de TI de forma cronológica consegui responder Lincoln? Sim Marcos beleza pessoal vamos fazer uma parte agora que é uma parte bem emocionante que eu acho que é a parte de instituir a equipe de planejamento da contratação isso não exclui vocês professores e coordenadores inclui todo mundo que é o seguinte lá na IEN ele fala que para se ter o planejamento de contratação é necessário ter três papéis o primeiro deles ele disse que é um papel chamado de requisitante o segundo é um papel que é o do TI e o terceiro é um papel que ele chamou de administrativo na IEN ele fala que quando você tem pessoas ocupando e pessoas no plural mesmo ocupando esses papéis você tem uma equipe chamada equipe de planejamento da contratação essa vai ser responsável por construir todos os artefatos para o planejamento de uma determinada solução de TI Marco planejamento de contratação pode ser uma equipe só para tudo por exemplo no meu PAC eu vi lá que eu vou contratar várias soluções três soluções pode ser uma mesma equipe do ponto de vista prático pode do ponto de vista funcional pode do ponto de vista legal você tem que fazer três DODs para instituir três equipes de planejamento por quê? porque na equipe de planejamento e nos DODs cada DOD ou seja cada documento de oficialização de demanda é para uma solução então pode ser as mesmas pessoas podem o que é até o que normalmente ocorre com o integrante técnico e o integrante administrativo mas para cada solução é necessário que tenha que ser feito uma o DOD ou seja o produto no final vai ser três produtos diferentes o que normalmente eu já vi ocorrer no IEF a gente já fez e a dinâmica e a CGU aprovou e procuradoria TCU enfim a gente não teve maiores problemas foi a gente instituir a equipe que eu vou mostrar já já instituir a equipe de planejamento para o IFPE então isso está funcionando bem quando uma demanda é institucional a equipe de planejamento a gente se DADT se responsabilizou para ser o integrante técnico e o administrativo a PROAD e o requisitante cada campus teria o seu então também ficou legal dá para fazer assim mas em linhas gerais aí é onde vocês entram vocês entram aqui então no documento de oficialização de demanda para construir o planejamento da contratação e o material mais importante que a equipe faz é justamente esse estudo técnico preliminar vocês são requisitantes é difícil vocês serem TI que aí geralmente é a coordenação de TI do campus mas requisitante vocês devem ser e eu vou dizer o que é que são o que é que vocês precisam qual é o papel quais são as tarefas que vocês precisam executar para atender dentro da equipe de planejamento e o produto é justamente o ETP o estudo técnico preliminar dessa contratação um detalhe aqui é que que aí pode ser que aí muito campus tem essa dúvida Marco o IFPE é muito lento eu tenho uma máxima lá na DADT que é o IFPE ele ele funciona pela velocidade do mais lento na área de contratação então mesmo que um campus cumpra todos os prazos acordados em um cronograma se um campus não cumpriu a licitação aí não é só TI a licitação para para esperar esse campus é o modelo atual tá não estou dizendo se é certo ou errado o modelo atual é dessa forma o campus ele espera o mais lento a contratação né espera o mais lento tá beleza e aí uma dica para os campings é o seguinte gente eu já recebi isso muito com muitas perguntas é que Marco mesmo eu pegando carona ou participando desculpa vamos conceituar né conceito de participação o campus de vocês tem uma uma contratação que está sendo feita no governo federal ou em qualquer outro IF da vida ou universidade para contratação de é sei lá um software específico aí vamos colocar de novo o auto o BIM né o software BIM lá que que trabalha com desenhos autodesk é um é o conceito BIM dentro do do autodesk quando eu faço isso eu estou vendo que tem uma universidade que já está fazendo cara então eu vou já está fazendo aí eu eu requisitante ou o cara do TI do meu campus liga lá para outra universidade ou um outro órgão e diz cara como é que vocês estão aí ele diz não a gente está fazendo planejamento tá então posso participar pode na hora que abrir um sistema de compras você pode pedir lá para participar beleza beleza isso chama-se participação entretanto participação vocês também tem que ter até aqui ó o estudo técnico preliminar tem que ter carona conceito de carona carona é uma instituição fez o planejamento a instituição fez a seleção de fornecedor e a instituição fez a gestão de contrato ou seja começou contratou hoje ou comprou hoje quando ele fez isso a ata está válida por um ano eu campus vejo a minha necessidade e vou pegar carona se eu for pegar carona eu vou ter que também ter até o estudo técnico preliminar então por isso que eu disse que o mais importante hoje é o é você estar em centro do planejamento porque é possível e aí vamos tirar uma estigma aí é possível pegar carona sim é possível desde que você tenha o planejamento da sua contratação o que na IEN ele pede por carona é que você justifique depois do planejamento que aquele processo que você está pegando carona é alinhado ao que você planejou vou fazer um algo bem esdruxo aqui né você fez uma contratação você na verdade está procurando uma contratação para enquadrar com um Adobe uma suite equivalente a Adobe e o pessoal lá da contratação do outro não é Adobe é concorrente da Adobe não sei se qual é o concorrente mas um concorrente da Adobe então aí eles compraram o concorrente da Adobe aí mas para você você sinalizou que era Adobe que era o melhor no estudo técnico preliminar então só cuidado com essas mudanças bruscas ou de sentido porque no estudo técnico preliminar você já vai indicar ao final dele qual é o alinhamento ao mercado você já vai dizer ó eu vi que é até o último capítulo do estudo técnico você testou no mercado se os requisitos que você está querendo existem por isso que tenha muito cuidado tá quando você pegar carona porque ele tem que estar próximo do que você achou como resultado no estudo técnico preliminar tranquilo até agora tranquilo vamos embora na prática Marco beleza entendi que eu vou ser eu vou ter que fazer um documento de autorização de demanda e eu sendo professor e coordenador de curso onde é que eu entro qual é o meu papel dentro do IFPE é aqui ó você é o DOD de requisitante e aqui normalmente eu recebo dos coordenadores de TI a maior dúvida que eu recebo dos coordenadores de TI nessa fase Marco os requisitantes não sabem escrever no DOD de TI ou no DOD de requisitante tá então vamos entender agora o que vocês precisam ter de informação para poder construir esse documento de autorização de demanda papel requisitante lá na na IEN ele fala que você requisitante precisa escrever a necessidade da contratação ou seja você em algum lugar deve ter considerando os objetivos estratégicos necessidades corporativas PDTI plano anual olha eles aqui necessidade de contratação considerando os objetivos estratégicos esse cara número um aqui ele tá muito gestão muito não governo na área de educação aqui eles foram considerados vocês de área de educação podem colocar PPC de curso ou algo do tipo tá na hora da necessidade da contratação vocês podem dizer que aquele é a solução é para atender uma ou mais disciplinas ABC que está no PPC do curso tal então e aí pode anexar o PPC do curso enfim mas quando ele coloca aqui de necessidade da contratação e considerando os objetivos estratégicos isso aqui vocês tem que olhar para dentro do curso de vocês e se vocês estão pedindo uma solução para alavancar o curso ou os cursos pode ser que um laboratório seja compartilhado por mais de um curso vocês podem escrever isso aqui na hora do DOD então bota a necessidade para atender o curso da disciplina tal que precisa dos computadores sei lá vou dar um exemplo em Pojuca tem um laboratório lá com monitores fora do convencional acima de 23 polegadas algo do tipo hoje 23 polegadas já está sendo convencional mas na época que foi adquirido não era era 19 e aí como foi justificado justifica a necessidade a partir do momento em que eu tenho disciplinas de desenho e que precisa de um monitor maior para trabalhar justamente essa capacidade e habilidade com os alunos então esse é um típico exemplo dessa necessidade da contratação no dia a dia de vocês necessidade tranquilo? tranquilo Marcos pronto na IN Nova a boa notícia para vocês é que aqui eu escrevi a IN01 mas na IN31 eu e mais algumas pessoas sugeriram para modificar e aí naquele participa-base eles modificaram que normalmente vocês professores ou quem é o requisitante não participou da construção do plano diretor de tecnologia de informação então por falha de transparência na organização que não é só no IFPE em todas pode ser que o professor não tenha conhecimento de quais são os objetivos estratégicos de um plano diretor de TI então o que normalmente é feito é que esse alinhamento agora ficou no DOD de TI e aí ficou legal agora porque agora você professor vai colocar necessidade da contratação e o pessoal de TI vai ter que procurar vocês para dizer assim professor me tira uma dúvida isso aqui que você está fazendo da disciplina de um desenho é Autodesk nessa linha pronto então já estou indo aqui mas para vocês terem ideia de que o que é um alinhamento no PDTI lá nós temos um objetivo estratégico chamado aquisição de software para a área de ensino então entendeu como ficou genérico então na verdade a gente encaixa no PDTI muito facilmente esse não é um problema o desafio de vocês é aqui e é o plano anual de contratação então aquela planilha que eu falei para vocês que é o relatório do plano anual de contratação que vocês geram ao final da inclusão no sistema PGC ele gera um código ele gera um número que é o número ID do que você escreveu lá no sistema é um ID é um contador que o sistema gera e esse contador atrela ao item do PAC que você colocou e aí você vai ter que colocar isso aqui no requisitante na requisição no DOD então percebeu agora a ligação e eu já estou lá adiantando para vocês o procurador local o procurador da gente ele já verifica se está no DOD esse código do plano obviamente a procuradoria não vai checar se está lá dentro do nosso PAC mas ele quem escreveu dá fé pública e diz esse ID que está aqui de fato foi registrado então por isso que aí começa agora a fazer a ligação daquele ano 2 que eu falei para vocês de o que foi planejado no ano anterior e o que está sendo executado agora no ano 2 tranquilo PAC onde é que vocês encaixaram agora a informação sim Marcos vamos lá Marcos bom dia só uma dúvida rápida Elton lá do campus Belo Jardim também coordenação do curso técnico eu consigo pegar o ID do ano passado lá no PGC e será que o Marcos está falando com o microfone desligado é Marcos não sei se caiu também eu acredito que caiu vamos só aguardar um pouco para ver se ele retorna o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me ouve, hein? Voltou. Show. Foi mal aí. Professor Alexandre Magno, quando chove aqui na nossa área aqui, a conexão da internet fica mais ou menos. Difícil, né, meu amigo? Difícil. Vou voltar para cá, viu? Só um minuto. Professor Elton, consegui responder a sua pergunta ou travou no meio? Travou no meio, Marcos. Travou antes de tu começar. Pelo menos para mim antes de tu começar. Vamos embora. Agora, tua pergunta foi se no PGC eu conseguiria emitir o relatório, correto? É esse código que você disse, esse ID que ele sai no relatório, é? Perfeito. Aí você, se você não tiver acesso, se você não tiver acesso ao PGC, né? O sistema, o DAP e compras com certeza tem. Ele consegue extrair isso para você. E aí, a partir desse momento, a primeira coluna é o ID desse registro. Tá bom? É esse ID que você precisa colocar no DOD. O documento de oficialização de demanda de requisitante, certo? Ok, obrigado. Eu já tenho acesso. Tem? Pronto. Show. Extrai ele. Você precisa extrair. Quando você extrair, ele vai extrair uma planilha. Você pode escolher planilha, PDF, enfim. Aí escolhe a planilha e tu vai ver lá os teus IDs. É esse ID. Aí uma boa pergunta que Elton fez, que eu já vou estender agora, é que é o seguinte. É possível, é nesse momento em que você pode ter registrado no sistema lá do PAC, do PGC, no sistema PGC, o seu PAC, algo genérico como, por exemplo, o software como serviço. E você quer contratar Adobe, por exemplo, tá? Então, na hora que você for colocar no DOD, você vai colocar o código e vai botar exatamente a descrição que você colocou no PAC. Software como serviço. Beleza? Para ficar claro. No decorrer do planejamento é que você vai encontrar Adobe ou algo que equivale ao Adobe. Tá bom? Lá vocês não vão encontrar marca, viu? Vocês não vão encontrar produto. Computador, DEL, X, Y, Z. Não vai. Vai encontrar computador de 14 polegadas e assim, assim. Beleza, Elton? Só para generalizar, viu? Generalize. Ok. Fechou? Ok, obrigado. Boa. Marcos, João, só para matar. Oi, João. O relatório, a primeira coluna é o que eles chamam de número do item, né? Isso. Perfeito, João. É isso aí. Número do item. Eles precisam ser acrescentados o que a IN está dizendo para vocês, viu? Que é justamente esse PAC aqui, né? E é o plano. E a justificativa é essa. Transcreva exatamente como está escrito lá no PAC, viu? Porque ele pega o categoria de material que está, né? Então, ainda não é o momento que você vai colocar nome de produto, requisitos. Não. É só para alinhar em que você, ó, eu planejei sim essa aquisição no ano anterior, certo? Veja. E aí vou dar uma dica, outra dica. Nesse momento do planejamento, lá atrás, o ano atrás também, e agora, quanto mais genérico você for, melhor, viu? Por enquanto ainda não é a hora de você se especializar no que você quer. O que eu quero dizer com isso? Marco, eu estou pensando, vou chutar aqui, eu tenho um problema de espaço lá no meu campus e eu preciso de um computador que ocupe menos espaço. Esse computador, ele pode ser um all-in-one ou pode ser um mini computador, porque eu coloco ele atrás do mini desktop, porque eu coloco ele atrás do monitor. Então, eu tenho duas soluções. Perceberam que eu, no primeiro momento, eu tinha até pensado um all-in-one, beleza? Mas eu tenho duas opções. Eu tenho um mini desktop e eu tenho um all-in-one. Então, o estudo técnico preliminar, ele pode revelar para você, em algum momento, que é melhor você trabalhar com mini desktop. E você só pede, na descrição do mini desktop, aquela opção para você fixar ele atrás do monitor. Mas, Marco, por quê? É que você provavelmente percebeu lá no estudo técnico que a UI tem o mais... Hoje, eu posso falar especificamente do all-in-one. Nenhuma fábrica de hardware hoje, de computador, está fabricando all-in-one no Brasil. Então, todos vão ser importados. Então, provavelmente, você vai receber isso de forma um dólar mais alto. Mas você pode colocar na sua solução do ATP que pode ser um ou outro. E aí, é legal, porque no termo de referência é que vocês podem decidir. E aí, como eu falei para vocês que no estudo técnico, você verifica que pode ser um ou outro, no termo de referência é que você vai perguntar ao mercado, é que você descobre isso. Geralmente, o fornecedor te revela isso. Marco, cara, o Ione, eu posso até te fornecer, mas eu vou te fornecer ele com a preço de dólar, porque ele não é mais fabricado no Brasil. E aí você, a equipe de planejamento, vai te dizer, cara, então é melhor a gente não contratar ao Ione. Vamos contratar só o mini desktop e a gente pede no mini desktop o kit para fixar atrás do monitor. Então, não existe uma fórmula certa, tá? O estudo técnico preliminar, na minha opinião, tem que deixar o mais genérico para você ter margem de trabalhar o termo de referência. Ou, em algum momento, no tempo, no cronograma que você está planejando e você teve que mudar, você não ficou muito atralado a uma tecnologia. Na verdade, não é uma tecnologia, é uma marca, né? É um conselho que eu dou quando vocês forem. Então, o PAC, se você for colocar lá Adobe, não procure o código do item Adobe. Procure software lá de subscrição, software de aluguel, e aí você depois, na descrição, você coloca o Adobe. E aí dá margem para você trabalhar isso. Porque pode ser que lá na frente você não ache Adobe, mas você consegue justificar porque você pediu no PAC um software com determinadas características do Adobe. Gente, não é errado vocês colocarem marca, tá? Lá no PAC, feito o que eu falei anteriormente. Não é errado, tá? Não tem nenhum problema. Se você tiver a certeza que é isso que vocês querem, não tem problema nenhum, tá? Mas se vocês forem genéricos, facilita a vida de vocês lá na frente. Vou dar um exemplo do que eu, de ADT, fiz, que foi junto com a Prodem, a gente entrou num acordo, foi a contratação de nuvem. Então eu coloquei lá SAS e IAS. Então essa nuvem pode ser para ensino como pode ser para o administrativo. Então ele abriu o leque de possibilidades de a gente usar nuvem no ensino e usar nuvem também como suporte ao ensino. Beleza? Eu não coloquei, eu quero nuvem AWS para suportar os serviços institucionais, né? Sistemas de informação institucionais. Eu não escrevi isso. Eu escrevi que eu preciso de uma nuvem, de uma tecnologia nuvem para suportar os sistemas de informação do IFPE e as áreas de finalísticas. Pronto. Foi o que eu escrevi. E aí perceba que eu generalizei bastante, né? Não é um item lá, tá? Não tem erro, tá? Isso aí não é um problema, não é errado. O que é errado é você terminar o termo de referência sem um requisito válido. E aí é um problema porque lá na hora da licitação pode abrir margem de um fornecedor que você não estava interessado que ele participasse, ele participa. Então, equipamentos que uma durabilidade menor, por exemplo, né? Então, é um exemplo clássico disso, tá? Então, se for computador, um exemplo foi a Datem, né? Foi o nosso caso, tá? Então, mas tem que estar dentro de todas as especificidades, né? Senão, não tem como. Beleza? Então, a dica para vocês do requisitante e necessidade é isso. Eu não vou falar sobre TI e administrativo, porque o foco com vocês aqui é só requisitante, tá? O item 2 é a expressão da motivação e dos resultados a serem alcançados com essa solução. Normalmente, você encontra isso aqui no PPC do curso também, tá? Lá no PPC do curso, você vai encontrar lá a motivação, os resultados esperados. Pode ser copiar, colar, tá? Não tem problema não. Nenhum. Eu vejo que os requisitantes têm muita dificuldade em descrever essa motivação e resultados ao serem alcançados. Mas, para vocês de ensino, já está dentro do PPC do curso. Pode dar uma olhada lá depois, que vocês vão ver que, tanto no PPC como nas disciplinas, já está escrito lá, tanto a motivação como os resultados. E a motivação, eu lembro que tem alguns PPCs que eu já pesquisei, tem motivação desde trabalhar o arranjo produtivo local, de que é necessário para entregar o arranjo produtivo local pessoas mais capacitadas, alunos mais capacitados, e os resultados já serão alcançados, como também, por exemplo, melhorar o conhecimento na área em uma determinada região, por exemplo. Então, isso eu já li de alguns PPCs de cursos, tá? Então, é possível. Vocês têm essas informações também. Não precisa reinventar a roda, não. Copia e cola o que está lá. Se não tiver, aí façam nessa linha de perspectiva do ensino. Antes tinha uma máxima de que tudo que era ensino era livre, ela estava... Como é que fala? Livre, né? Para não ter uma... Tinha autonomia. Livre, não. Tinha uma autonomia para os aulas em controle. Então, vou dar uma dica que, na verdade, mesmo para a área de ensino, ele precisa ser justificado. Beleza? E tendo justificado a necessidade, motivação e resultados. Beleza? Precisa. Então, tentem alinhar o PPC do curso. Facilita para vocês. Marco, por que você está insistindo tanto no PPC do curso? Lembra da inexibilidade no início que eu falei? Que lá na frente a gente vai falar sobre ele. É essa hora que quem vai ler os documentos que vocês estão escrevendo vai ver que existe uma linha de raciocínio em que, em algum momento, você vai evidenciar que é uma inexibilidade. A inexibilidade não pode cair de paraquedas de uma hora para a outra. Poder até pode, mas é exceção e não uma regra. Então, o que é muito comum acontecer é que nessa hora da explicitação da motivação, eu já vi algumas motivações em cima de marca e produto. E isso não é válido para órgão de controle, tá bom? Então, sei lá, um exemplo prático aí, o Campos Palmares está trabalhando com projetos de extensão e pesquisa lá com a AWS, mas ele vai incluir também no... Existe uma disciplina chamada nuvem, né? Sei lá, infraestrutura e sistemas distribuídos e ele vai colocar só nuvem AWS. Então, se está isso dentro do PPC do curso, eu coloco. Se não tiver, você não pode afirmar que é AWS. E aí tem o Azure, o Google, enfim. Então, por isso que a motivação, na verdade, é sistemas distribuídos, a ideia, né? De sistemas distribuídos e o resultado é que o aluno seja capacitado para trabalhar com esse conceito de sistemas distribuídos. E aí pode ter uma linha aí com outras marcas, marcas de produtos através de uma extensão e pesquisa, tá? Como também pode ser o PenSource, né? Uma dica aí para quem trabalha com o PenSource, os cursos que tem o PenSource inserido, é que aqui você também pode estar contratando consultoria, tá? Por exemplo, o Red Hat, né? Então, eu não sei se o Red Hat, até um certo ponto ele vai free e depois ele é pago. Então, a gente lá na DLT já está trabalhando com micro-serviço, né? Então, a gente já percebeu lá que o micro-serviço do OpenSource, a gente chegou no limite de produtividade e eficiência. Se a gente quiser alcançar uma eficiência maior, uma produtividade maior, a gente vai ter que trabalhar um orquestrador, e aí, se for, deve ser o Red Hat, né? E aí trabalhar um orquestrador para trabalhar a maior produtividade na minha equipe. Então, é um exemplo que vocês podem trabalhar do parto de ensino, pensando aí nas disciplinas. Eu lembro que eu e lá no meu curso, eu que não vi o Margem, trabalhou muito em cima de projetos, né? Então, as disciplinas que eu ministrei com o Vilmar em mapeamento e gestão de projetos e gestão de negócios era justamente trabalhar em cima de projetos. E pode ser que esses projetos vocês precisem de uma ferramenta, tá? Então, é possível. É possível ser feito isso também, tá? Mas é só justificar, escrever, e a partir daí achar em que produtos do mercado se encaixa no que vocês estão pretendendo. Na minha opinião particular requisitante, os dois itens mais importantes do DOD requisitante são esses dois que eu acabei de descrever. O item 3 e 4 é comum acontecer, e isso eu já estou deixando vocês bem à vontade, é que a indicação da fonte de recurso para a contratação, essa fonte de recurso, só quem diz é o pessoal do administrativo. E eu também pedi para eles não colocarem aqui. Então, na IN31, esse item 3, a fonte de recurso, foi tirada daqui e colocada lá no administrativo, tá? No DOD administrativo. Por quê? Porque geralmente o requisitante não tem acesso a essas informações. No IFPE, tá? Pode ser que em outros, lembrando que a IN, como era para todo executivo, no nosso modelo de negócio, não existe. Não vou baixar aqui TI administrativo, porque para vocês é importante, é requisitante. Vamos ao modelo do DOD requisitante no Instituto. É o que mais gera dúvida quando a gente fala sobre requisitante. É isso aqui, ó. Também o modelo centralizado e descentralizado. Gente, todos os dois modelos, eu sei que vocês estão lendo aí, todos os dois modelos são válidos, não existe certo ou errado. Eu coloquei aqui em cima, a informação lá do IN01, dizendo o que é uma área requisitante. Então, a área requisitante é uma unidade do órgão ou uma entidade que demanda a contratação. Coordenação de curso, ela pode ser uma área requisitante. Diretoria de ensino pode ser uma área requisitante. Diretoria geral pode ser uma área requisitante. Então, tanto o modelo centralizado como o modelo descentralizado, dependendo do campus, ele é válido do ponto de vista legal, de conformidade. Então, eu tenho o campus na área de ensino em que o diretor de ensino assumiu toda a contratação de TI no campus. Já tem campus em que os coordenadores de curso são os requisitantes da solução. Marco, qual é o impacto e qual é o impacto no meu dia a dia? Isso aí que você está me dizendo, modelo centralizado e descentralizado. No modelo descentralizado, já foi percebido que é um modelo onde a gente mitiga mais os erros, os riscos. O risco do ponto de vista de alinhamento do que vocês da área de ensino precisam e o que, de fato, pode ser contratado. No modelo centralizado, a coordenação de curso e os professores para trabalhar o requisitante, o item da solução, os itens da solução de TI é algo que fica externo ao planejamento. É um e-mail que o coordenador de curso mandou para o diretor de ensino. E é o que normalmente eu sugiro ao diretor de ensino, que geralmente o pessoal de TI me pede, eu peço para eles colocarem anexo, ou seja, peguem todos os e-mails dos coordenadores, anexam isso no processo. No final fica o modelo descentralizado. Então, o que é importante do modelo descentralizado, na minha opinião, é que você vai ser, você que pediu, coordenador de curso, deverá ser consultado quando, no decorrer do processo, for construindo os requisitos para a tua solução, seja ele de materiais, hardware ou software, né? Então, o modelo centralizado, todos os dois, é válido do ponto de vista legal da IN, tá? Todos os dois. Porque a área requisitante, ele pode ser um órgão, um departamento, ou uma coordenação de curso trazendo para o nosso contexto. Então, no modelo centralizado, pode existir um problema do, por exemplo, o diretor de ensino ser um cara muito ocupado, é uma função que exige muito ocupado, e aí pode ser que ele não tenha tempo para se encontrar com a equipe de planejamento e dizer o que realmente quer. Um outro é o ruído. Pode ser que o coordenador de curso dizendo que quer um determinado tipo de software para alcançar um determinado resultado e o diretor de ensino não é da área e não consiga transmitir, consiga transmitir o que realmente o coordenador de curso quer. Então, os dois modelos são válidos, mas eu sugiro o descentralizado apesar de dar mais trabalho porque é um sistema colaborativo, é um projeto colaborativo porque vai envolver mais pessoas. Mas é um modelo que normalmente a gente tem percebido que tem dado certo. É um modelo mais, em que tem menos retrabalho. No final das contas, é um modelo que tem menos retrabalho, apesar do tamanho, mas ele tem menos retrabalho. Tranquilo, Dodis? Ok, bom. Perguntei. Ok? É. Normalmente, Dodi, vocês têm... É o início da documentação do processo. É o que normalmente a gente recebe lá de as primeiras dúvidas, né? O PAC não é dúvida comigo porque geralmente é uma relação que vocês, a coordenação de curso, tem junto com o pessoal da área de compras e licitações, né? O DAP, que é o DAP de vocês, né? Mas quando começa, tá, beleza. Eu pedi o PAC, vamos começar agora, no ano 2, a executar o planejamento e nessa execução, vamos fazer aí a aquisição ou contratação da solução. Aí começa pelo Dodi de requisitante. Tudo começa por esse Dodi requisitante e que tem que estar bem claro necessidade e a motivação e resultados. De novo, a dica de ouro é procure no PPC do curso onde é que está essa necessidade e a motivação e resultados que normalmente responde para vocês. Copie e cola, não tem problema, inclusive, até vocês podem mencionar que está no PPC do curso. Teve campus em que no Dodi de requisitante colocou que tem no PPC do curso a tecnologia, não a tecnologia, sim a marca. está dizendo lá, não me lembro agora qual foi o curso, mas tem um curso em que ele dizia que eu tinha que contratar determinado, eu vou ensinar determinado software e aí já causou inegibilidade direto. Ele já entrou direto na inegibilidade, mas por causa do PPC do curso. Mas perceba que mesmo assim a gente precisa evidenciar e fazer todo o estudo técnico e no final vai dizer ó, é inegibilidade por causa daqui, mas já tem um caminho que está indicando que isso ocorre, tá? Outra dica, aqui ainda no Dodi de requisitante, que é o seguinte, Marco, como é que eu comparo software livre com software pago? Acho que é uma máxima que muita gente tem dúvida. Marco, eu quero contratar, eu vou dar um exemplo, mas pode ser que não seja isso, viu? Mas o pessoal da área de logística lá do campus Igarassu, Marco, eu preciso, pronto, o logística ainda não me consultou, mas o pessoal de qualidade do campus Iabotão. Na época, tinham algumas disciplinas que eram necessários os cálculos em cima de Excel, de uma determinada disciplina no curso. Na época, eu fui até procurado para a gente debater sobre isso. E aí, o que estava escrito lá no decorrer do curso era que justamente estavam as ferramentas do Excel para fazer. Então, nesse caso, no PPC do curso, você pode até colocar que precisa de uma ferramenta para fazer determinadas funções, né? Confesso que eu não me lembro agora, mas é um caso de logística, pode estar precisando também. E aí, como é que você compara, Marco, um software open source com o que seria, né, o caso do LibreOffice e equivalentes, né, com o Microsoft Office? Como é que eu faço isso? No estudo técnico que a gente já fez, você pode colocar outras variáveis que não é o... Porque lá no estudo técnico você vai perceber que a gente vai ter que calcular o TCO, tá? E nesse cálculo que eu vou explicar depois com calma, tem uma variável que é custo, mas tem outras variáveis além de custo, né? Que é o custo total de produto. E aí, essas outras variáveis pode ser que seja possível você evidenciar que é melhor de fato o Excel. Se tiver no PPC do curso, você já tem um grande salto aí pra poder trabalhar a imensibilidade. Mas mesmo que isso não for, não tem problema. Você pode trabalhar um estudo técnico preliminar comparando um software que é pago com um software que é livre. Não tem problema nenhum. Quando eu falo não tem problema, é que você consegue justificar, dependendo do contexto, óbvio, algo em cima disso, tá? Que eu consigo pagar mesmo tendo um livre. o que normalmente acontece é que para esses softwares na área da educação, no mínimo, as versões pagas têm 30% de desconto. Então, o que normalmente acontece é que nessa hora você de fato, aí é legal, João, porque nessa hora é importante e aí você já está dentro do estudo técnico preliminar, não mais no PAC, é nessa hora que você vai poder consultar também as empresas e me diz assim, mercado, como é que é o teu ator, já que não é um software de prateleira, né? Supondo que não seja um software de prateleira, né? Entendo um software de prateleira, eu procurando marketplace aí, americanas, livraria Saraiva, sei lá, Magazine Luiza, o software, e ele está lá escrito e a gente poder pegar esse valor, né? Então, não é um software simples, é um software que você precisa falar com fornecedores específicos. E aí, quando você fala com eles, diz, ó, Marco, eu tenho um software que você está precisando, né? E esse software para as empresas de educação, eu tenho um desconto. Normalmente gera em torno de 30% a 50% de desconto, tá? Então, aí é nessa hora que você, cara, então, peraí, eu estou precisando que tenha uma planilha eletrônica. E aí, o software da Microsoft, o Office 365, vai ter a opção de, se for a 1, é livre, se for a 3, é o tipo de contrato, né? Ah, não, se for a 3, é pago, é um valor X, é subscrição, e eu tenho um 53 por aluno, enfim. E aí, nessa hora, você vai fazer o estudo para poder evidenciar se coloca ou não. O governo federal está colocando, entenda o governo, os órgãos de controle. O órgão de controle, ele já chegou no nível de granularidade, de você ter uma solução que atende um determinado departamento e outro não, tá? Então, é possível, na área de ensino, em que eu possa ter um software pago para atender uma disciplina ou um grupo de curso e ter em outro grupo de curso. Como assim, Marco? Office é um exemplo clássico. A CGU entende que, é, CGU foi TCU, foi CGU. A CGU entende em uma recomendação dela que você pode, pode não, deve fazer análise em cima de quem são os setores que, de fato, precisam do Office. Vou dar um exemplo que a gente fez lá na reitoria, tá bom? Que pode ser o caso de alguns de vocês. É por isso que, por exemplo, Jaboatão, Igaraçu, que trabalha com logística, qualidade, pode ser que você não precise ou não deve, não precisa, não deve comprar o Office, por exemplo, para todos que não têm um setor de qualidade. Se, obviamente, o laboratório for de uso geral, beleza, mas se for, por exemplo, você vai comprar também para setores que não houve a necessidade de Office, por exemplo, aí tem só esse cuidado. A CGU já chegou nesse nível de auditoria. Então, um exemplo clássico, vou dar o meu exemplo na DADT. Tem setores na reitoria que tem Office e tem outros que não tem. Como foi justificado? Eu pedi a cada setor que me dissesse, ó, quais são os trabalhos que você faz com o pacote, né? Então, um exemplo aqui de o pessoal que divulga no Diário Oficial da União. Então, o Diário Oficial da União, o software que divulga o Diário Oficial da União, está parametrizado para as tabulações do Office, principalmente do Word. Então, se eu pegar um LibreOffice ou qualquer outro que não seja Microsoft Office, o Word, a tabulação, na hora que ele sai da máquina dele e coloca dentro a notícia dentro do Diário Oficial da União, ela sai, o Diário Oficial, o software de lá, não conecta, ele não aceita a tabulação. E aí é um problema, né? Tá certo? Então, de fato, isso é importante para vocês. A dica é a seguinte, vocês conseguem comprar software que tem concorrentes ou pensou-se? Sim. Você consegue comparar isso dentro do que eu vou mostrar para vocês? Pode. No estudo técnico preliminar? Consegue. sem maiores problemas, tá? O que vai dar é trabalho, mas não é um problema, não, tá? Se tiver atralado o PPC do curso e isso é bom, isso é ótimo. E aí você vai conseguindo formar o entendimento no decorrer do estudo técnico preliminar, que ao final você pode validar, ó, eu só preciso, eu preciso, pelo menos para uma área específica, para uma disciplina específica, o Microsoft Office ou o Microsoft Excel. Então, isso é importante, tá? é possível, não é um problema, não. Tudo isso é possível. Então, vocês podem pensar com a marca, mas em algum momento vocês vão começar a gerar geral para depois trabalhar o específico. Beleza? Marco? Oi. Oi, João. Fato de fluxo, rapidinho. Pergunte. Preparei o DOD, anexo um ofício e starto o processo. É isso? Vamos para o fluxo? Exatamente. Você vai pular a minha... Não, então, pode seguir a sequência, não é? Responda lá na frente, não se preocupe, não é? É só porque... Mas segue, segue normal. Vou dar um spoiler aqui, ó, é isso mesmo. Já fiz até isso para guardar para vocês guardarem aí. É isso mesmo. E até dei algumas dicas aqui para a gente poder trabalhar isso, mas é isso mesmo. Numa contratação geral no instituto, você vai ter o DOD requisitante TI administrativo, isso é feito nos campings, dentro dos campings. Do ponto de vista prático, é vocês precisam abrir um processo e aí essa cronologia é fundamental para o entendimento dos órgãos de controle e entenda os órgãos de controle o procurador primeiramente. Então, os DODs de requisição, requisitante, TIC administrativo, eles têm que virem cronologicamente primeiro no processo. Eu brinco com o pessoal do TI que é a folha 1. A folha 1 do processo, João, é o DOD requisitante. Por isso que é importante o DOD requisitante, porque, obviamente, sem a folha 1, a não ser que você abra o processo, vai anexando as folhas para depois ir fazendo. Quando eu falo DOD requisitante, óbvio, com as assinaturas, tá? Tudo isso é válido, beleza? Mas, DOD requisitante é o primeiro. Tá? DOD requisitante. Depois, você tem a construção do estudo técnico, tá? Aqui é um documento importante que não está subentendido aqui, mas ainda no primeiro fase aqui, que é o DOD administrativo, aqui no DOD administrativo é onde tem, no DOD administrativo, qual é, quem são as pessoas, viu? Aqui eu coloquei o papel ligado à pessoa. Quem é que está participando dessa contratação? É João? É Alexandre Magno? Tá? É aqui. É no DOD administrativo. Por isso que ele é o último. E aí vocês precisam assinar. Beleza? Alexandre, tu ia falar? É da tua mão? Diz aí. Oi, Marcos. É o seguinte, essa questão da justificativa. Há um bom tempo, o que a gente ouve lá pelos corredores de Garaçu é ah, não, é por conta do custo mesmo. Então, a TEN não vai instalar nas máquinas do laboratório e o pacote office. E o custo de logística em si, ele tem uma uma dinâmica em cima disso, né? Uma necessidade. É, uma dinâmica e uma necessidade diferente em relação, por exemplo, ao Excel, certo? Ah, mas tem o calque. Mas o aluno, ele não vai entender, por exemplo, e até para dizer que o calque, eu sempre digo, o primo do Excel que vocês têm lá no laboratório para fazer determinada atividade, mas eles sempre falam que é diferente. alguns que trabalham já é diferente. Quer dizer, eu sei que tem aquela parte de colocar alguma dificuldade, né, os alunos, mas, por exemplo, a gente vai dar um curso de Excel avançado no calque. Não entra, sabe, não entra muito bem na minha cabeça. Você vai fazer um curso de Excel avançado, mas você vai utilizar o calque. Não, você não está errado não, tá? Inclusive, para os campos que precisam desse tipo de situação, eu já tenho um estudo técnico prontinho, tá? Vocês só vão atualizar para o contexto de vocês. Eu até afirmo que esse atualizar é números, tá? Por exemplo, lá eu disse, ó, eu fiz, eu consultei as áreas de departamentos, né, para ver quem é que usa e é o que vocês vão fazer. E aí, a partir daí, que seriam as disciplinas. Se o laboratório que eu sei que lá engaraçou, o laboratório é de uso geral, obviamente, você vai colocar nesse laboratório de uso geral. Sim, e fora os laboratórios que, o laboratório de informática, né, como um todo, mas de uso geral, nós temos também lá quatro laboratórios de gestão. Pronto. Os laboratórios de gestão vão servir para os cursos de logística, gestão da qualidade e o superior de administração. Pronto, a gente também estava pensando em fazer um laboratório dentro desses quatro lá, algum, porque, pronto, a gente já tem informática básica, a gente já tem TI, sistema de informação aplicada à logística, e o curso de, tanto o curso de gestão da qualidade como da administração também tem disciplinas voltadas, né, para a área de TI. Então, eu creio que seria muito importante a gente colocar a parte. Pronto, você já fez a sua, num capítulo do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, tem uma área, um capítulo lá chamado Estimativa de Demanda. Então, o que você acabou de fazer foi descrever a estimativa de demanda do teu projeto. É exatamente isso aí. Exatamente isso. Projeto Técnico Preliminar, já, é isso mesmo. O que você vai, essa informação que você acabou de falar, você vai encaixar num capítulo chamado Estimativa de Demanda. Perceba que, e o que os órgãos de controle eles pedem, é só para você justificar onde. Então, sei lá, vou dar um exemplo, pode ser que não seja um exemplo válido, viu, mas você lá tem uma coordenação de contratos. Na coordenação de contratos, lá dentro do Campos de Garaçu, é possível que ele use o calque, não há um problema. Por quê? Porque ele tem um sistema do governo federal que usa, que é o Cialis, ele tem um sistema swap que ele usa para contratos. Então, acaba que no final é um suporte ao negócio, não é o negócio. Então, o calque resolveria para ele, não era um problema. Até o calque do Google, o Google Calque resolveria. Já para você, e até eu já estou dando uma dica, num estudo que eu fiz, a gente colocou que é o alinhamento ao mercado. E o que é alinhamento ao mercado? é se você que está formando alunos para o mercado e o mercado está dizendo que ele usa pacote Office, não tem como você, você consegue melhorar a sua justificativa a partir desse momento. E aí, óbvio, você vai colocar lá uma fonte, não, está aqui, alguma fonte, realmente tem, você encontra notícias, na própria Microsoft, enfim, você consegue. Então, isso não é um problema, de novo, é só escrever, mas não é um problema não, de jeito nenhum. Eu posso disponibilizar, eu vou, Paulo Abadido pôr uma sugestão bem interessante aí que eu vou colocar na Wiki do IFPE, vou colocar alguns, que essa informação é pública, eu vou colocar algumas dicas e alguns projetos que eu já fiz, eu e o DADT, a gente já fez, e aí vocês podem usar como um link para ver se justifica ou se encaixa. O Office é um deles, Alexandre, viu? Dá para vocês fazerem. Tudo bem. Eu não sei se tem alguém de Jaboatão, Jaboatão não ia ter pedido, valeu. Tem alguém também que tinha pedido na época, eu não sei, eu confesso que eu não sei se tinha comprado, eu vi alguém de qualidade aí de Jaboatão, mas enfim, eu estou vendo o Diego aqui, mas eu não sei se era possível, né? Ah, da gravação, tá bom, Paulo, vou botar lá a gravação. Bom, então deixa eu voltar, então terminando aqui a ideia de João, aí o que João falou é que vocês precisam de um processo, todos aqui têm ciência de abrir um processo, né? Então, nessa abertura de processo, as páginas cronologicamente distribuídas dentro do processo têm que obedecer esse rito aí que eu estou mostrando para vocês. O que eu mostrei aqui é que eu estou dizendo que existem aquisições em que é gerenciada por algum campus, é por isso que tem campus barra reitoria. Então, cronologicamente, lá no processo, para estar correto a análise pelo algo de controle ou pelo procurador, precisa estar nas páginas iniciais do DOD requisitante TI administrativo, depois um documento chamado Estudo Tec Peliminar, que já já a gente vai ter a ideia dele, depois a gente vai ter que ter análise de risco, que é a gestão de risco do processo, essa gestão de risco do processo, a DADT hoje, ela já tem uma grande quantidade de informações e riscos mapeados, e aí facilita muito a vida de vocês, tá? Construção do termo de referência, a partir do Estudo Tec Peliminar, precisa estar lá, e a partir daqui, na verdade, do termo de referência para baixo, é muito específico do administrativo. Eu só estou ilustrando aqui, mas aí vocês não entram, tá? O que normalmente vocês entram aqui na fase de licitação é o suporte. Lembra que lá no PAC, há dois anos, né, que eu estou fazendo agora, no ano anterior, eu coloquei lá que a solução vai depender de três itens, e eu coloquei que um dos itens lá era, sei lá, era um software específico, e aí, pronto, uma mesa digitalizadora, né, uma mesa digitalizadora para o pessoal de design. Então, a solução é computador, mesa digitalizadora e um software. Pronto, formei a minha solução, três itens. E aí, na fase de licitação, você, requisitante, não está escrito isso na IN, tá? Mas eu sugiro, eu sugiro que vocês deem o suporte ao pessoal de compras, porque normalmente na licitação é onde ocorre a emoção. E o que é emoção, Marcos? O que você quer dizer com isso? É onde tem as impugnações, onde tem dúvidas, onde o fornecedor, ah, não concorda com determinado termo, tá? E aí, é importante que vocês participem para diminuir esse tempo de resposta para o fornecedor, tá? E a requisição. Deixa eu dar um detalhe aqui, ó, entre seleção de fornecedor e construção do termo de referência, Marco, como assim? Vou dar um exemplo dos computadores que vocês falaram agora há pouco. Marco, você me pediu, disse que lá na sua solução do mesa digitalizadora, computador e software, no computador, você disse que, sei lá, tem que pesar um quilo e oitocentos. Quando foi na fase de licitação, existe uma etapa em que a licitação é colocada no público para o fornecedor de forma formal, né, através do sistema de compras, e o fornecedor tem um tempo para fazer perguntas e indagações, inclusive impugnações. Nessa hora, é importante você fazer uma ponte com o pessoal de compras, porque pode existir dúvidas que só você requisitando sabe tirar. Vou colocar uma dúvida que poderia existir. Um fornecedor disse, perguntou ao pregoeiro no ComprasNet, pregoeiro, eu tenho uma solução de um quilo e novecentos. Eu considero como equivalente, já que você pediu um e oitocentos, e só a marca ABC é que tem esse tipo de equipamento, aí geralmente o pessoal de compras não se responsabiliza por essa informação. Ela envia para o requisitante. Por isso que é importante vocês participarem em todo o fluxo da informação. E aí vocês respondendo, cabe aqui um adendo. Qual é o adendo? Marco, eu permitindo, eu tenho que mudar alguma coisa no processo? Tenho. Você mudaria no termo de referência, não mais no estudo técnico preliminar. Porque é um item característico muito específico que você não precisa voltar todo o planejamento nessa etapa aqui, dois, para poder você fazer tudo de novo. Você volta no termo de referência, corrige o termo de referência, coloca no processo um novo termo, o processo, e a partir daí você corrige esse termo e avisa. Fornecedor, sua informação ou seu pedido foi acatado ou não foi acatado por insílio. Aí você justifica porque é pública a informação. Vai ser para um, vai ser para todas, todos os fornecedores vão visualizar. duas dicas que aqui vai ser mudado e a gente ainda não tem expertise em cima disso. Primeira, é que está sendo implantado atualmente no IFPE, começou em abril, literalmente no primeiro de abril, mas não foi mentira, o Sistema Eletrônico Nacional, que é o SEI, o Sistema Eletrônico de Processos. está? Então, toda essa parte do processo, ele vai virar eletrônico, João. Então, até a cronologia, como hoje a gente lita, às vezes vocês conseguem colocar os documentos sem a folha, o número da folha para depois juntar no processo eletrônico você não vai conseguir mais. Beleza? Então, tem um só cuidado disso, então vai ter que, se for o DOD requisitante e vocês for um modelo descentralizado, um dos coordenadores de curso, todos os coordenadores que participam da licitação, da solução, vão participar e tiver um coordenador que está de férias ou algo assim, ou está esperando ele assinar eletronicamente, por sinal, aí o processo vai parar, ele para, ele não anda. O que você pode fazer ainda é já trabalhar nos outros documentos, mas do ponto de vista dentro do processo você não vai poder inserir, tá bom? E as datas tem que ser depois, então é um detalhe. E o outro detalhe que além do processo eletrônico é que essa parte aqui, do estudo técnico preliminar, o governo federal ele agora está pedindo para também ser eletrônico, pedindo não, ele normatizou isso. Então, aí em 01.500 você fazer no papel vai ser agora um sistema de informação, tipo o PGC que você coloca lá o plano de capacitação ou de contratação. Então, vai existir um sistema para estudo técnico preliminar. Não, ela já existe, ele está em fase de teste, só que essa IN que vai vigorar a partir de julho, a partir de julho todo estudo técnico vai ter que ser feito eletronicamente. Se eu não me engano, não sei se o Felipe está aí ainda do Campus Cabo, mas a IN05 ela já determinava e tem alguns campings que já estão utilizando o estudo técnico preliminar de forma digital. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de vocês. tu, não é Felipe? Foi, a gente fez. Fez, foi? É bem simples, é praticamente um formulário que você vai preenchendo com os capítulos. Pronto, os capítulos, pronto, é o que eu ia dizer agora. O Felipe já deu a dica que o estudo técnico preliminar, na minha opinião, é bom porque ele já tem os capítulos com as informações que você precisa inserir. Aí o pessoal da área de tecnologia colocou lá os formulários para cada capítulo e vocês vão inserir as informações. Filipe, eu não sei se, confesso que eu não me lembro, dava para anexar arquivos em um formulário, além de escrever? No final tem a área para anexos, aí você pode anexar quantos arquivos você quiser. Fechou, pronto, é porque vocês vão precisar, tá pessoal? Porque na hora que vocês forem colocar no apêndice ou no anexo ao estudo técnico preliminar, sugiro que vocês coloquem, se for o caso, PPC de curso, aquilo que eu falei a Alexandre, que é, por exemplo, uma notícia ou uma informação que seja impressa, tá? E aí é bom que vocês coloquem tudo isso em apêndices e anexos ao projeto. Eu pego pelo excesso, tá? É bom vocês pecarem também. Bom, e aí depois, então, depois da fase de licitação seria a fase do recebimento, do recebimento do material ou da contratação de serviço, que isso é feito de forma descentralizada, obrigatoriamente, né? Então, o modelo de contratação do instituto, depois que é feita a licitação, cada campus fica com a sua gestão de contrato, tá? Então, o que geralmente é comum para a área de TI não ensino é que a gente está comprando alguns equipamentos e soluções de hardware e software centralizados e aí o tempo de expirar licenças, como por exemplo antivírus, é igual para todo mundo, mas às vezes tem campus que instalou depois, então, é possível que um tenha um mês a mais ou um mês a menos que outros, tá? Porque o contrato é feito individualmente. Beleza? Tranquilo até aqui? Obrigado, Marcos. Vamos embora. Eu parei aqui ainda de requisitante, né? Pronto. Então, eu estou tomando minha aguinha aqui, viu? Vocês querem parar, vocês querem continuar? Estou molhando a garganta e estou indo. Continuo? Nada bronca. Tá bom, vamos embora. Gente, depois dos DODs, então, vou voltar para cá. Visualizem só DOD e requisição. No DOD requisitante, requisição, do DOD requisitante, do documento de requisitante, você precisa ter a necessidade, motivação e resultado. Essas três palavrinhas precisam estar bem na mente de vocês e normalmente vocês acham ela dentro do PPC do curso, tá? O modelo, ele pode ser centralizado ou não e a partir disso que começa um desafio. Nessa agenda do DOD, de estar ok ou não, tem um fluxo de processo aqui que ele passa. Rapidamente é, quando você fez o DOD de requisitante, ele verifica, a TI verifica, isso é o nosso, tá? verifica se esse está alinhado ao PDTI e ao PAC, o DOD está ok, ele indica o integrante técnico, depois avalia, o pessoal da administração, né? Avalia esses DODs, tanto do TI como do requisitante e decide prosseguir ou não com a contratação. Essa decisão aqui é porque pode haver aquisições com outros órgãos e a gente participar, por exemplo, tá? Essa decisão é muito específica da área de administração, viu? E aí, se for prosseguir, ele indica o integrante administrativo e institui a equipe de planejamento da contratação, tá? Então, essa instituição é naquele documento DOD de administrativo, tá? Quem assina o DOD administrativo? Aí é uma boa pergunta também que geralmente os campos me fazem. O DOD administrativo, ele pode, se, para, se não, para não precisar fazer uma portaria que a IN exige, o DOD administrativo pode ser assinado pelo diretor do campo. Então, você não precisa fazer um outro documento, um retrabalho, uma burocracia a mais para criar uma portaria interna. Se o DOD administrativo for assinado pelo DAP, aí você precisa que esse documento, dentro do processo, passe pelo diretor geral e assine uma portaria. Então, já para economizar uma etapa, eu sugiro que, ao criar o DOD administrativo, vocês já coloquem o diretor. Normalmente, isso é feito pelo TI do campus, viu? Então, isso eu já disse aos TIs de campus, então eles já estão instruídos a, no DOD de administrativo, quem assina é o diretor do campus. Mas eu já vi DOD administrativo assinar o diretor de ensino. Não está errado, tá? E aí, Marco, mas sim, e o requisitante? Quem assinou? O coordenador do curso? Ou os coordenadores dos cursos? Tá? Então, não é incomum isso acontecer, é possível. mas, se no último DOD, que é o de administrativo, não for o diretor geral, ele precisa ter um documento a mais, que é a portaria que institui a equipe de planejamento. Do ponto de vista legal, tá? Se não, não consegue. E aí você diz, mas por que essa burocracia? É porque no DOD, lá na Iene, ele fala que quando você convida, é um convite, você convidou, sei lá, Paulo Abadir, do curso de Itális, e Vilmar, lá no curso de Itális, os dois vão participar da equipe de planejamento para contratar um software lá específico que a gente está querendo lá no Itális, em Recife. Quando foi feito esse convite, o convite tem que ter sido feito formal. Na Iene Antiga, não era feito esse convite formal e o que os órgãos de controle percebiam, e isso eles fizeram, tá? Eles pegaram algumas amostras de institutos, pegaram os DODs e ligaram para as pessoas ou mandaram e-mail. Pessoal, tu tá sabendo, sei lá, Vilmar, tu tá sabendo que tu tá participando de uma aquisição, de uma contratação de 5 milhões de reais? Vilmar, não tá sabendo não. Não, você tá aqui, você assinou um DOD de requisitante. Então, na verdade, pra mitigar esse tipo de situação, a Iene pede que pra antes de ser indicado, Vilmar responda um e-mail para o organizador da equipe, que seria o pessoal de TI e o administrativo, responda dizendo que concorda com a indicação. Aí eu tenho que anexar ao processo. Então, lá no DOD requisitante, na folha 0, vai estar lá esses e-mails em que eu indiquei, Vilmar e Paula Badi, para compor a equipe de planejamento da contratação. Depois vem o DOD, folha 1. Beleza, DOD? Porque o DOD tem muitas dúvidas, tá? Nessa parte do DOD é horrível, mas você pode ter quanto vocês quiserem, pode ser um modelo centralizado ou descentralizado, contanto que se for no modelo centralizado, o que eu percebi é que no modelo centralizado quem assume é o diretor de ensino e ou diretor administrativo, mas no caso de vocês é ensino, mas normalmente por causa da função desempenhada, ele não tem tempo para responder e construir os artefatos. Entendo artefatos e o estudo técnico preliminar. E aí você começa a terceirizar isso. Por isso que, na minha opinião, o modelo descentralizado é melhor, é um pouco mais de trabalho, mas quem de fato pediu e é requisitante, ele está envolvido no processo, isso ajuda a diminuir o risco de comprar um produto que não era o que ele desejava. Já tivemos várias experiências, fora da TI, dentro da TI, então, por exemplo, laboratórios que precisavam de geladeira e a geladeira que foi comprada não era fosfri, por exemplo, então, na TI a gente até agora não teve esse problema porque a gente sempre trabalha no modelo descentralizado, por isso que dá mais trabalho, por isso que demora mais. É um dos motivos, na verdade, do modelo descentralizado. Então, eu sugiro que no campus vocês combinem nos cursos, o curso ou os cursos, quais seriam o modelo e se vai centralizar, normalmente, é no diretor de ensino, tá? É ele quem assina o documento de requisitante. Mas, nesse documento, eu tenho lá as pessoas que participam. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Computadores do de requisitante. Deixa eu pegar um que tem mais de uma pessoa, que aí facilita para vocês. Certo, digital. Pronto, certificado digital tem. Dá só um minutinho para eu colocar aqui em PDF e mostro para vocês. Beleza. Vou abrir ele. Pronto, deixa eu mudar aqui o... Parar. colocar esse aqui. Mania. Dod. Eu estou dentro aí. Eu estou... Não tem estresse não. Vamos embora. Eu estou com meu copinho de água aqui. Eu tirei a câmera, mas eu estou com meu copinho de água aqui, viu? Vamos embora. Vejam, todos visualizam meu Dod. Conseguem ver meu Dod? Um Dod de requisitante. Conseguem visualizar aí? Fechou. Vamos lá. Esse é um exemplo de Dod requisitante que a gente contratou aquela parte de certificado digitais, tá? Por sinal, uma boa notícia para vocês. Esqueci de... Vou até já dar um spoiler aqui. O certificado digitais, o ICP é para órgãos específicos e funções específicas, mas a gente assinou um termo com a RNP que a gente vai também ter a... vai poder ser usuário do ICP Edu. Então, isso vai ser livre para todos os nossos estudantes, professores, servidores, enfim, de forma geral, ter certificados digitais. Isso, obviamente, facilita para trabalhar esses sistemas de informação, o PAC, PGC, no caso, o ETP digital, o SEI, principalmente o SEI, que é o sistema de processo eletrônico. Então, vou dar um exemplo. Então, do que eu disse a vocês agora há pouco, do que teria que ter dentro do DOD requisitante, aqui é um exemplo. Eu, particularmente, o pessoal da área de TI vai mandar para vocês um modelo, tá? Mas eu, geralmente, coloco nos modelos as revisões, que pode haver revisões. Então, na primeira folha, eu coloco o histórico de revisões. Na segunda folha, eu, lá na DADT, a gente faz uma numeração, mas pode ter outra, tá? Vocês não precisam de numeração, não é obrigatório. Mas aqui, a gente começa a, tudo aqui é template, né? A gente entrega um template pronto para você, que vai ter composto isso aqui, né? Que dizendo que é pela IN01, a identificação da demanda, aí aqui está, pronto. É essa parte aqui, que vocês vão trabalhar a ideia de, eu vou adquirir o quê? Aqui é o nome da solução, tá? Ainda não é os itens, aqui é o nome da solução. Marco, eu coloquei o nome dessa solução em algum lugar, não. No par que eu coloquei? Não, porque o par que eu coloquei só os itens, né? Só na descrição que eu disse, ó, esse item faz parte da solução. Então, você vai dar um nome à solução, beleza? Então, você precisa dar um nome a ela. Aqui, a necessidade. A necessidade aqui, quem escreveu, foi a ProAde, porque aqui foi a necessidade de aquisição de certificados digitais. Então, de novo, lá, necessidade da contratação, ele escreveu algumas coisas. depois ele colocou a motivação e a justificativa. Esse quadro para vocês vai em branco. Depois, os resultados esperados, esse quadro também vai em branco. aí aqui, geralmente, já vai para vocês preenchidos, tá? O pessoal da TI já conversa com o pessoal da área de administrativo e envia para vocês, justamente, esses dados da fonte de recursos. Tá? Então, geralmente, isso é entregue para a gente, já entrega também, então, vocês já vão estar prontos essa informação. E uma das mais importantes que eu acho é essa aqui, ó, a identificação do integrante. Perceba que tem duas assinaturas aqui, ó, tem o lugar da assinatura do integrante e tem a assinatura do coordenador ou diretor geral da área de requisitante, ou dos requisitantes. Vamos colocar no contexto de vocês. No caso do contexto de vocês, o que normalmente é um modelo descentralizado é modelo descentralizado. Esse é onde está a Daiane, que era antiga pró-reitora, assina o diretor de ensino. No modelo descentralizado, quem participa do integrante requisitante pode ser professores designados entre vocês, pode ser os coordenadores de cursos. E esse integrante pode ser no plural, pode ser mais de um. No caso específico aqui, teve o integrante André, que foi autorizado pelo diretor de PROAD. No caso do campus, pode haver mais de um coordenador aqui, e aí ele vai só copiando e colando essa caixinha aqui. Os coordenadores vão assinando esse documento e o diretor de ensino assina. Pode ser assim. No modelo centralizado, que também é válido, esquece esse dado aqui de André e fica só o diretor de ensino. É válido? É. Do ponto de vista operacional, qual é o problema que a gente tem encontrado? É que para conversar com esse diretor de ensino a respeito de determinado solução de TI, ele terceiria. cara, não fui eu não, foi a coordenação do curso lá do TATS. Conversa com o Paulo Abadi, então acaba que normalmente o modelo centralizado, a gente precisa ir para outro lugar, dependendo do tipo de solução de TI. Quando eu tenho a sorte de um diretor de ensino entender do modelo de solução, beleza, mas nem sempre isso é válido, então por isso que o modelo descentralizado, na minha opinião, é melhor. Gente, outra coisa, isso aqui também, não sei se vocês já tiveram a experiência, mas a experiência da IN05, que não tem nada a ver com TI, tem a ver com outros serviços, ele copiou, colou a ideia da IN01 também com DOD, DOD requisitante, DOD administrativo e TI, então não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas até para comprar outros equipamentos que não é TI, provavelmente, pessoal, eu vi Heber aí, provavelmente o pessoal para comprar os tonos mecânicos, alguma coisa, eles tiveram que construir um planejamento e aí tiveram que fazer algo parecido com isso aqui, então a ideia é a mesma, então percebam que o que muda é isso aqui, aqui pode ser os coordenadores de cursos e aqui pode ser o diretor de ensino, coordenador de cursos pode não existir aqui, não tem problema nenhum e aqui já está inserido o diretor de ensino, beleza? Nesse DOD? Beleza? Beleza? Fechou. Deixa eu procurar um aqui, um DOD de TI, deixa eu ver se nesse mesmo DOD de TI está aquela pergunta de Elton, né? Marcos, onde é que eu encaixo, né? O PAC? Pronto. Deixa eu transformar ele aqui PDF. Só um minuto. Beleza? Vou parar aqui e vou botar um DOD de TI, tá? Para vocês verem. Beleza. Me digam aí se apareceu para vocês. Beleza. Apareceu. Show. E aqui agora, na área de TI, que eu não li ali, mas está aqui os itens de TI, está a mesma ideia de solução. O alinhamento ao PDTI está aqui, objetivos estratégicos, tá? Necessidades e metas, está aqui o PDTI, que é aquilo que eu te falei que vocês não precisam se preocupar, porque está na, no DOD de TI. E está aqui o nosso amigo PAC. E aí você pode me perguntar, mas Marcos, como é que, se o PAC fui eu que fiz, requisitante que fiz, como é que a TI sabe, né? Lembra que lá no fluxo, vocês requisitantes fazem a inserção dos itens para compor a solução no PAC, mas depois passa para a UTI validar e depois o administrativo validar. Então, nessa hora, ele também tem acesso a todos os itens que vocês planejaram. Por isso que ele tem acesso. E aí, Elton, está aqui, é o item e o código. Não sei se Elton está ainda aí, mas é isso aqui. Beleza. Estou sim, Marcos. Estou bem, valeu. Beleza, é isso aqui. Como na IN ele não está dizendo se, porque você vai ver lá que ele tem item e código, viu? Como na IN o código, como na IN ele não fala especificamente o que é, aí eu coloquei os dois, tá? Eu estou colocando os dois. Ele tem item e código e na IN ele fala só que você tem que inserir o planejamento no PAC, o DOD e colocar as informações do PAC, tá bom? Então, é aqui que a gente insere. É se eu tiver 50 itens. Perfeito, garoto. É isso aí. Coloco mais linhas aí, né? Com os 50 itens. Show, show. Perfeito, isso mesmo. Lembrando, só cuidado, eu estou lembrando que eu estou entendendo que os 50 itens compõem a solução, tá bom? Só cuidado que para não, tem que ficar claro que, por exemplo, se no teu caso lá, né, que tu está no curso, supondo que você, sei lá, vou chutar aqui, você tem uma solução, solução não, uma demanda que você colocou no seu PAC, que era Adobe, Office, AutoCAD, AutoTask, né? Alguns outros softwares de automação, né, que você trabalha automação também. Então, cuidado que na hora que você for compor, você só tem que entender que o processo que você vai comprar, se você for comprar todos eles, você coloca tudo aí, beleza? Por exemplo, software, software geralmente a gente coloca um processo só, aí é tranquilo, mas se você colocar hardware e software, é tranquilo, Marco, mas eu vou colocar um software que é, que é subscrição, junto com licença de uso, aí você tem que ver, só combinar com o pessoal do TI, se isso fica dentro do mesmo ou não. Uma dica, você pode utilizar o DOD para vários estudos textos preliminares, não é um problema, não é um problema, que eu falei algum tempinho atrás. Então, você pode colocar os 50 itens aí, mas o que normalmente vocês devem fazer é colocar os itens que compõem a solução, tá bom? Então, supondo que você pediu, vou chutar aqui, aquela solução de computador, a mesa digitalizadora e o software de trabalhar a imagem. Mas você também pediu pendrives, você também pediu cabo de rede, você também pediu, sei lá, um outro software que não tem nada a ver, sei lá, a planilha Microsoft Office, aí, pô, Marco, mas espera aí, tanto o pendrive como o Microsoft Office não faz parte dessa minha solução, aí não deveria estar aqui, deveria estar em outro lugar, em um outro DOD. Beleza, Elton? Só para ficar bem claro para nós, vocês não colocam tudo de uma vez só, não, né? Entendi. Assim, porque lá, a minha demanda, assim, no momento, não seria, por exemplo, se eu tiver um conjunto de kit Arduino, por exemplo. Ah, boa, né? Aí eu colocaria aí. Aí agora eu tenho um conjunto de Raspberry Pi, aí eu coloco uma segunda linha aí. É assim? Sim, essa é a resposta. Sim. Pode ser, pode ser sim. o que não dá, não encaixa, aí você, vamos supor, não é que não encaixa, é cuidado, é porque pode ser uma informação que para esse contexto não seja relevante, que é, por exemplo, Marco, mas eu também comprei o Preciso de Pendrive. Se o Pendrive, por isso que o conceito de solução, se o Pendrive você for usar tanto no RavSpy como no Arduino, beleza, faz parte da tua solução. se o Pendrive não faz parte da solução, mas ela compõe em algum outro momento outra solução, eu sugiro você não colocar aí, beleza? Só por isso, tá bom? Você pode ter itens que compõem como você pode ter itens que não compõem, depende muito do contexto. Fechou? Ok, esses itens que não compõem, aí eu faria outro, era outro DOD? Perfeito, perfeito. Aí você, no outro DOD, você poderia vir aqui, no teu requisitante, viu? E dizer, qual é agora o teu solução? É uma solução, sei lá, de armazenamento, soluções de armazenamento. Aí nas minhas soluções de armazenamento, eu tenho dentro do Pendrive, eu tenho aqui um drive externo, eu tenho, sei lá, então, é uma outra. Pode parecer, não, é burocrático. Por quê? Porque o editar, o estudo técnico preliminar, ele tem que revelar a solução. Se, de novo, for compor, tá ótimo. Mas, por estratégia, cuidado, que se você combinar itens que tem valor agregado alto e valor agregado não tão alto, você pode perder um fornecedor. Vou dar um exemplo aqui, agora, de que você disse, Mar, tá no mesmo projeto, é automatização, e eu vou trabalhar com hardware spare e Arduino. Show. Só que eu vou trabalhar também em pendrives, eu vou trabalhar em algum momento, eu quero armazenar isso em um pendrive. Olha lá, vou chutar aqui. Na hora que você colocou na solução do estudo técnico, você colocou o que tem lá, precisa colocar pendrive. na hora de fazer isso no termo de referência, pode ser legal você colocar Arduino, o item 1, Arduino, item 2, hardware spare, item 3, pendrive. E aí, por estratégia, aí, de novo, eu não sei, é a hora que tem a equipe de planejamento que vai avaliar assim, cara, o fornecedor desses kits, ele também fornece pendrive? Ou é interessante, porque é melhor eu colocar esse pendrive em uma outra ata que é a ata de material de consumo, porque eu sei que lá tá o povão de, tá os itens de, com menos valor agregado de TI, e eu consigo comprar com certeza. Pode ser que, na minha licitação, o fornecedor que fornece pendrive não acesse essa licitação, porque quando a licitação vai para compras, para o sistema de compras, vai como você querendo adquirir a Arduino e a Ravispy. Então, é questão de estratégia de quase um marketing digital. É para poder você ter que os fornecedores de pendrive acessem e queiram vender para você, você precisa tornar isso público. E aí, para tornar isso público para o sistema do ComprasNet, não é tão simples não, tá bom? É bem trabalhoso. Então, é só questão de estratégia, não existe certo e errado não, tá? É uma estratégia, beleza? É só por isso. Dá para colocar, mas é uma estratégia. Fechou, Elton? Vou dar até outra dica. Pronto, vou te dar até uma dica. Uma outra dica que eu lembrei agora é o seguinte, ó, Marco, eu vou insistir, vou colocar o pendrive, por quê? Porque o risco de eu perder o pendrive é maior e eu vou estar com o Arduino e não tenho onde armazenar. Então, é melhor eu tentar. É uma escolha. Supondo que, agora que teve a licitação e teve o item, foi deserto, né? O item deserto, porque, como eu te falei, as empresas que se interessaram no Arduino e vender para você não é a mesma, teoricamente, tá? Não sei, mas teoricamente não sejam as mesmas. Aí, deu deserto. o bom para você é que você consegue fazer agora, Elton, uma dispensa. E aí, você tem que estar muito alinhado. Quando eu falava você e o curso, não é você e o curso, é legal que vocês estejam muito bem alinhados no finalizado do processo de compras, porque para aqueles itens que deu deserto, abre o precedente de vocês comprarem ou por carona ou por dispensa. Não sei se vocês já sabiam disso, mas abre o precedente para justificar, perante o algo de controle, essa ideia. Qualquer item de deserto que vocês tiveram, abre o precedente de vocês comprarem isso ou por dispensa. Cuidado que dispensa tem valor, viu? Pode ser com valor baixo agregado, é tranquilo. Se for um valor alto, aí não dá, viu? Mas é possível vocês comprarem e aí vocês justificam isso. Clicam aí a falar? Clicam. Abri o microfone, fique à vontade. Então, e aí por isso que que é importante é por isso que é importante que vocês percebam ao final da compra da solução não, não, Paulo, não tem limite anual não, tá? De dispensa não. O que normalmente ocorre, e aí é uma dica, na verdade, na NTI, tá? O que normalmente ocorre é que existe uma inteligência artificial no governo federal hoje, que é o nome de uma menina. daqui a pouco eu me lembro o nome dela. É, que monitora as compras no governo, feitas pelo portal comprasnet. E essa inteligência artificial, quem é o cliente, quem é o dono dela é a CGU. Então, a CGU, ela monitora através dessa inteligência artificial e de acordo com os critérios pré-estabelecidos dele lá e aprendendo com o passar do tempo em que quais são as as licitações que têm o maior risco de ter problema. E aí, cuidado, que esse maior risco não significa, e aí a dispensa está fora dessa IA. Só que a dispensa, quando ela é feita com várias dispensas no campus, ela acende uma lanterna nessa IA, nesse comprasnet da CGU. Então, a CGU, ela diz assim, cara, se você comprou anualmente, sei lá, você fez dez licitações no ano, cinco por dispensa, tem alguma coisa errada. O problema da dispensa é que, primeiro, o valor agregado tem que ser baixo. Segundo, que na dispensa, teoricamente, dispensaria os documentos. Mas, na IN01, mesmo com dispensa, você precisa fazer o estudo, até o estudo técnico preliminar. Mas, Marco, eu estou comprando cabo de rede, eu estou comprando pendrive, eu estou comprando placa de rede do Wi-Fi. Isso não é solução de TI se não estiver dentro de um contexto. Entendeu a diferença? Então, há uma possibilidade de dispensa, quando não há, e aí uma possibilidade de dispensa que não precise de um, dos artefatos, da IN, se não for uma solução. Aí isso é muito bom, é tranquilo demais de se conseguir. Mas, quando essa dispensa for, uma solução de TI, vou dar um exemplo aqui de uma licença que houve que a gente não conseguiu comprar. Não sei se tem pessoal de Belo Jardim, mas é música. Não sei se tem alguém de música aí, João. Mas eu lembro, numa contratação, que foi um erro estratégico nosso, viu? Eu até assumo a culpa. por um erro daquela falha de comunicação entre a TI e o requisitante, a gente entendeu, agrupou os softwares, a gente fez agrupamento de softwares. Então, aqueles que eram desenho, autodesk, então a gente agrupou. Todos deram certo, menos o de música, porque o de música foi, por uma falha de comunicação entre o requisitante de música de Belo Jardim. E o TI, uma falha nossa na comunicação, a gente não entendeu que aquele software era música, parece bobo, mas é verdade. Não entendeu que era música e a gente agrupou ele no grupo de software de Office. Aí o cara que vendeu o Office disse, ó, eu não vendo esse software de música. E o cara de música disse, eu não vendo o Office. Então, teve sucesso. Aí na época a gente não conseguiu comprar e o Office foi isso, Office sozinho. a gente teve que fazer. Aí deu deserto. Quando deu deserto, abriu o precedente de se contratar software de música por dispensa e o software Office por dispensa. Entretanto, nós já tínhamos feito todo o estudo técnico preliminar. Beleza? Então, é nesse parâmetro. Mas se for algo que não é, que eu sei que vocês usam muito, tá no dia a dia de vocês, é material de consumo, vamos chamar assim, né? Então, não é uma solução, beleza? Então, já dá. Deu deserto, cara, já no mesmo processo. Ou você pode abrir um processo novo e mencionar o outro, né? Que deu deserto e a partir daí você já faz a dispensa. Como sugestão de professor para professor, eu sugiro que você já faça o seguinte. Na hora da sugestão da dispensa, aí sim, João, tu pega agora do painel de preço. É mais fácil e mais rápido a dispensa vir para o painel de preço. Porque o trâmite de consultar fornecedor, três propostas, aquele tudo, você já pula. Você acelera isso. Nessa hora é legal ter o painel de preço. Porque você já vai direto no fornecedor. E aí você não precisa de três propostas de preço, tá bom? Aí, rapidamente, você compra. Cuidado que eu quero dizer rapidamente, você pode já consultar o cara no painel de preço com o fornecedor do que ganhou e dizer, bicho, estou precisando de determinados itens X, Y, Z. Tu ainda tem? Eu disse, tenho. Fornece para mim, forneço. Pronto. Aí é rápido. Aí é bem mais rápido, bem mais rápido do que você ir para o mercado, fazer três consultas. Das três consultas, uma delas tem que ser a pesquisa do painel de preço, verificar o preço, enfim. E aí, rapidamente, você consegue pegar uma carona. Beleza, Dota do TI? Beleza. Marcos, por exemplo, imagina, falou aí, despertou um cenário. Eu tenho, sei lá, eu coloquei lá Data Show, por exemplo, e não coloquei atrelado a nada, porque tem uma expansão prevista, está lá no PAC, ok? E aí eu faria essa compra via, por exemplo, pegando essa carona aí do pessoal que já está lá no painel de preço, mantendo esse contato, mas aí ele se enquadraria como solução de TI para poder gerar o DOD, ou não? Sim, sua resposta é sim. E a solução de TI para o seu caso foi uma boa pergunta porque a gente até colocou, em alguns campings entraria aí o cabo HDMI e ou o cabo VGA, né, na solução, e teve alguns campings que pediram também aquela, eu não sei como é que se chama, aquela fita, né, que, 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 em vez de ser na parede, vai ser naquela, aquela, como se fosse um painel, porque o, não pode ser de sala de aula, pode ser, eu posso levar, né, o projeto para outro lugar e eu levo aquele pedestal, né, junto com a, com aquela lona, né, aquela tela, aquela tela, pronto, aquela tela, então, isso acompanha a solução, perceber que você compôs a solução, nesse caso, sim, é uma solução de TI, ele, né, o Iene considera como solução de TI. Vou dar um exemplo do que não é uma solução de TI, que eles não consideram como uma, né, videoconferência, a videoconferência eles não consideram como uma, a não ser que você tenha aquele centralizador, né, então a videoconferência, do ponto de vista como a gente está fazendo agora, que o centralizador é na nuvem, e aí eu compraria só o microfone, câmera, microfone, e fone e câmera para cada um, teoricamente não é uma solução, entretanto, se eu quero colocar, tirar da nuvem, colocar isso dentro da minha instituição, aí eu tenho que colocar os, tem o nomezinho DVR, NVR, lá da vida, e cada campus tem o seu, para poder criar essa nuvem privada de, de videoconferência, né, então nesse caso específico, sim, João, é, tem que ter, tá, tem que, é uma solução de TI, aí você escolhe você, junto com o pessoal, se você inclui na sua solução, que é a ideia de Elton lá também, se você inclui só o projetor, ou você inclui o projetor, mais os cabos, mais a tela de projeção, e teve campus, o campus Garinhões, não sei se tem alguém de Garinhões, mas teve o campus Garinhões, também colocou aquele, é, reforço na, no teto, né, não sei o nome, como é que chama, meu Deus, aquele, para fixar o, o cara no teto, suporte, suporte, perfeito, João, fixar o suporte no teto, o campus Garinhões também inseriu isso, tá, então vamos no cenário, supondo que o cenário de vocês é de, dessa parte de projeção, e João colocou no cenário, colocou, projetor, suporte, cabo VGA, cabo HDMI, show, deu a licitação, João fez todo o estudo técnico, João percebeu, que, eu preciso, de um tipo de, de projetor, médio, eu vou chamar de, largo, de alta definição, média definição, baixa definição, mas, Marco, como é que você quer alta definição? João tem lá no campus, no, no prédio novo, um auditório, e o auditório, onde está localizado o projetor, vai ficar muito longe, então eu preciso de uma alta, uma alta potência, então ele é um projetor específico, eu quero um médio, o que é um médio? Sala de aula, ah, sala de aula é o convencional, que todo mundo tem, e eu quero um mini, o que é um mini? O que as pessoas transportam, que agora tem aquele mini, né, que eu posso utilizar, que é a durabilidade da fonte de luz dele, né, que é o que quebra no projetor, é melhor para transportes, enfim, para reuniões locais, beleza, então eu tenho três tipos, ó, eu já construí com vocês aqui, o estudo técnico preliminar, eu tenho três tipos, e aí no estudo técnico, eu posso perguntar, quem vai usar os professores, e dizer, pessoal, isso faz sentido para vocês? Vai dizer, ah, faz sentido, pronto, validei, próximo capítulo, estimativa de demanda, beleza, pessoal, a gente vai trabalhar, o modelo do projetor, é cada um pegando, na coordenação do curso, a gente vai fixar ele no teto, porque a gente comprou o fixador, não, ó, é melhor os laboratórios, um, dois, três, fixo, os laboratórios, dois, três, cinco, seis e sete, não fixo, porque é um laboratório de uso geral, ah, beleza, então, por isso que eu tenho que ter o suporte na solução, porque em alguns momentos eu vou usar, e outros não, acabei de fazer a estimativa de demanda, quantos projetores, quantos suportes eu preciso, quantos cabos, estimativa de demanda, e aí você terminou o estudo técnico preliminar, a partir de agora, do estimativo de demanda, eu vou no mercado procurar se tem isso, se isso faz sentido, e aí se isso fizer sentido, eu vou ter, junto às, às, às empresas, né, Dell tem projetor, Samsung, Panasonic, vou perguntar no mercado se esses três tipos fazem sentido para eles, não, Marco, faz sentido, me dá as propostas, aí eu tenho agora o TCO, o custo dessa aquisição, será de, sei lá, para João lá, do custo vai ser de, supondo, dois mil, 10 mil, pronto, 10 mil, é o meu custo, quando eu construir o termo de referência, eu já coloco esse custo, é uma forma de você economizar, que a gente vai, na parte da tarde, a gente vai falar sobre isso, mas é um problema que existe hoje, é quando você demora muito, que termina o estudo técnico, para construir o termo de referência, se você demorar muito, o prazo de validade de uma proposta, é de 30 a 60 dias, então parece muito, mas no dia a dia da gente, passa desapercebido, tá, e aí essa proposta do estudo técnico, fica inválida, você vai ter que pedir de novo, ao fornecedor, ou ir consultar na internet, e aí você precisa revalidar isso, aí de novo, o retrabalho, é importante que você já construa o estudo técnico, finalizando ele, já entregue isso para, o termo de referência, porque você já aprova, e já aproveita, as pesquisas de preço, e aí João, vou para a licitação, concluindo o raciocínio, quando eu for para a licitação, consegui, lembra que minha solução, é composta de itens, projetor, suporte, tela, cabo VGA e cabo HDMI, cinco itens, fui para a licitação, mas Marco, cabo HDMI e VGA, o cara que me vende projetor, não vende isso para mim, beleza, então deu deserto, cabo HDMI e cabo VGA, como é que eu faço agora? Pronto, agora estou fazendo dispensa, aí agora, onde você vai direto, eu já sugiro de você direto, no plano, no painel de preço, procura quem é o fornecedor, desses dois caras, cabo VGA e cabo de vídeo, de HDMI, e já contrata com ele, cara, quero pegar uma carona, posso, ele pode, pronto, então é mais rápido, eu consigo, cuidado que esse mais rápido, é só para você adiantar, viu, mas aí você tem todo um trânsito, que é passar pelo pessoal de compras, o pessoal de compras vai te avisar, você pode, proativamente, já procurar no comprasnet, no portal de compras, né, se existe esse material, e você já compra, e aí é onde o pessoal de compras, às vezes, não entende, tá, o projeto é um só, você que teve que fazer, quando eu falar, você é, a equipe de planejamento teve que, comprar e adquirir o projeto, em dois momentos, esse é um paradigma, que a gente precisa quebrar, com o pessoal de compras, tá, que, solução de TI, pode ser feito, em várias compras, você também, João, podia ter decidido, que é o caso de, que Elton também, Elton agora, é nessa hora que eu te disse, ó, você pode ter colocado, Elton lá, o, é, o Arduino, e o HubSpare, e o Pendrive, no DOD, você fez o estudo, e fez toda a parametrização, quando você fez o estudo, na hora de, que construiu o termo de referência, você faz dois termos de referência, você faz um termo de referência, Arduino e o HubSpare, e vai ter uma licitação, e você faz um outro termo de referência, para comprar simplesmente o Pendrive, é possível? Também é possível, o que é compras, e aí é um paradigma, que a gente precisa quebrar, tá certo? Isso é legal, não tem nenhum problema nisso não, é uma forma, de se fazer, é nessa hora, que você vai, trabalhar com a licitação, em duas compras, mas perceba, que a sua solução, é uma só, e aí tem todos os agravantes, tem a análise SWOT, tem vantagens e desvantagens, desse modelo, o que é obrigatório, utilizar esse modelo? Era lá no início da reunião, oito horas em ponto, que eu disse a vocês, pessoal, uma quebra de paradigma, que o instituto não está preparado hoje, é quando, no estudo técnico preliminar, você conseguiu entender, que uma é serviço, e tem serviço, e aquisição de equipamento, no mesmo estudo técnico preliminar, nesse caso, para vocês não, sofrerem com a burocracia ruim, sugiro vocês, dividirem o estudo técnico preliminar, em dois processos, termos de referência, termos de referência, entendam, dois processos de compra, licitações, um vai ser, serviço, e o outro vai ser, compra de equipamentos, porque, para o pessoal de compras, absorver isso, da forma mais rápida, se você fizer, como eu fiz, dividir monitoramento, não foi absorvido, pelo pessoal de compras, e aí pode vocês demorarem muito a adquirir o que vocês querem, então, sugiro, se ao final do estudo técnico preliminar, tiver serviço envolvido, faça um termo de referência com os serviços, e faça um termo de referência com a contratação, tranquilo, João, Elton, e os demais, deu para a gente fechar o ciclo de, beleza, de uma compra, valeu, pronto, e pensem aí, pensem aí, a cada um da área de vocês, se envolver hardware e software, se envolver hardware e software, e serviço, se envolver hardware e software, é possível, que você consiga fazer, uma licitação só, se o que vocês estão pretendendo, envolve hardware, software e serviço, é possível que você tenha que contratar, hardware e software, aqui em uma licitação, e o serviço em outra licitação, beleza, pode ser concomitante, pode, não tem problema nenhum não, tá, aí quem vai dizer a fila aí, é o setor de compras de vocês, do campus de vocês, é que ele quem vai determinar, o cronograma, se é possível fazer, aí óbvio que vocês, podem tentar convencê-los, ah, como é uma mesma solução, vamos tentar fazer os dois juntos, e aí eles poderiam, construir isso para vocês, tá certo, deixa eu voltar então, para a apresentação, beleza, me digam, enquanto eu posto aqui, se vocês têm alguma dúvida, vai, vai colocando, ou se vocês pensarem, mas eu acabei de lembrar um, um fato aqui, que eu tentei de uma outra vez, e não consegui, se vocês quiserem dar um relato, de alguma coisa, perguntem aí, que eu posso tentar dizer, ó, do ponto de vista de, de N, tu faz assim, alguém quer comentar, antes de eu prosseguir? Não, assim, é, novamente, eu queria saber, depois, que não encaixa agora, naquela questão, logo no começo, que você falou, menos de 18 mil, porque aí me chamou a atenção, sabe? Ah, pronto, beleza. Depois, se você quiser, aí você me deixa. Não, não, encaixa assim, encaixa, ó, encaixa. Veja, 18 mil, é o, a IA lá do governo federal, já já eu me lembro o nome dela, é o 18 mil, ela faz, lembrando que, quando a gente está na lei, a gente, quando vai dar nossas aulas de professor, a gente não se liga muito nisso, mas, quando a gente está numa área pública, e aí vocês, nesse caso, especificamente, para requisitar, deve obedecer a esse rito, né, esse ritual, ele, a gente tem que obedecer exatamente o que está escrito na lei, se tiver algo que é, que é passível de interpretação, lhe dará a margem de você não fazê-lo, é, e aí, no caso ali, deu margem para aquele 18 mil, foi legal, porque, o 18 mil ali, é maior, é maior, então, até 18 mil, então, significa dizer o seguinte, eu estou entendendo que, se sua solução, como um todo, for 18 mil, que é o caso do Arduino, se é algo bem barato, e dá para você fazer, óbvio, dependendo da quantidade, viu, dá para você comprar? Dá, aí, supondo que dá, né, aí você precisaria construir todo esse material? Sua resposta é não, não precisa, beleza? Não precisa, até 18 mil, mas se passou de 18 mil e um, aí sim, tá, ele, tem que fazer, então, é justamente isso, assim, digamos que, minha solução lá de Arduino, porque, é esse exemplo mesmo, que eu quero comprar, que é barato, e, na quantidade lá, iria dar menos que 18 mil, então, o que eu deveria fazer? Entendeu? A pergunta é, Ah, beleza, vamos lá, quais espaços, pronto, boa, boa pergunta, ó, para, no caso do Arduino, se eu não me engano, a gente comprou por 200 e poucos reais, pelo menos a última compra, eu comprei lá também, para 200 e alguma coisa, se eu não me engano, foi isso, foi um kit, bom, enfim, aí, o que acontece? O que é que você precisaria? Saindo da IN01, em qualquer tipo de, eu vou mostrar a tarde para você, mas você vai perceber, que existe um planejamento mínimo, tá bom? Você não, o e-mail requisitando, que você precisa, para você ajudar os alunos, a desenvolver, determinadas competências e habilidades, não é suficiente, aí, à tarde, eu vou te dizer, ó, o mínimo que tu precisa construir, é isso aqui, mas, em linhas gerais, é um DOD, tu tem que construir o DOD, e uma justificativa, que é um mini, estudo técnico preliminar, não é um nível, de você ter que ir no mercado, e dizer, cara, quem é melhor, Arduino ou HubSpare, ah, não se compara, ou algo do tipo, não é essa a ideia, mas você precisaria, pelo menos, nesse estudo, justificar, que está no PPC do curso, e que existe, um arranjo produtivo local, ou que, mas é um documento só, simples, de uma página, mas, que equivale, a um planejamento, na verdade, equivale, a você justificar, a sua necessidade, não é um grande planejamento, tá, porque, entenda um planejamento, e estudo técnico, preliminar, porque você ainda não sabe, quais são os produtos, ou os itens, que pode compor, sua solução, no primeiro momento, você pode achar, por exemplo, que, na solução que, que do Arduino, você não precisa do computador, mas você pode estar pensando, aí agora, cara, mas no meu projeto de Arduino, pense nele como um todo, viu, Otto, não pense só no Arduino em si, mas você precisaria de um computador, de um software X lá, aí, eu lembro que tem um software específico, aí, pronto, só que aí você vai, no Instituto Tec Preliminar, você vai revelar isso, dizendo, ó, computador eu tenho, cabo USB e tal, eu tenho, o software que eu tenho, para consultar o hardware, fazer a ligação do software com o hardware, é open, tranquilo, então, eu realmente só preciso, da placa, do Uno lá, do Uno modelo X, e por que é o Uno modelo X? Não, porque ele conecta com vários dispositivos, que pode vir no kit, então, perceba que esse é o Estudo Tec completo, esse é o completão, lá, mas existe um simples, em que você deveria escrever só em uma página, dizendo, ó, eu preciso para desenvolver determinadas competências, o kit é composto disso, o computador já tem, o software já tem, então, não precisaria você fazer comparações, né, entenda que Estudo Técnico, ele faz comparações, porque, ele, o valor dele é relevante, né, ele é assim, de 18.000, então, ele é considerado relevante, beleza? Consegui te ajudar? Beleza, tá ótimo, obrigado. Não sei se tem alguém de Palmares, que eu acho que tem, o pessoal de Palmares, que era de Abatão, que estava também trabalhando, a parte de nuvem, não sei se, eles querem falar alguma coisa, antes de eu prosseguir, de DOD, ou de tipo, não? Posso prosseguir? Ou alguma outra experiência, de algum professor de outra área, né, como o Alexandre falou agora há pouco, de logística, eu acho que vocês, e que envolva, na verdade, materiais, TI's e não TI's, né, eu lembro que, conversando com o Alexandre, tem alguns, pode haver alguns na área de logística, que você vai envolver TI, na solução como um todo, né, e que, na verdade, a solução TI, mas você pode visualizar isso, como uma solução geral, e dentro dele, itens e TI, né, então, como se fosse um subconjunto, eu tenho uma solução geral, de uma disciplina de, sei lá, de, transporte marítimo, transporte terrestre, marítimo não, terrestre, tem uma disciplina lá, chamada de transportes, nessa disciplina de transportes, eu preciso de vários elementos, né, para poder fazer a disciplina bem, então, vou comprar lá os hot wheels, vou comprar os carrinhos, vou comprar, para fazer uma, né, uma dinâmica, mas também eu preciso de software, né, para poder trabalhar depois a dinâmica dos carrinhos, eu trabalhar a dinâmica... então, eu, isso faz parte da solução, tá, e aí, Marco, mas agora você me confundiu que, você me confundiu que isso vai estar, vai estar dentro da mesma solução, é aí onde, já, já, vou, Diego, e aí onde está o detalhe sutil aí, da, você pode, no estudo equilibrilminar de TI, também trabalhar outros itens, e aí ele economiza, você tem que fazer dois estudos técnicos, como assim, Marco? Existe uma outra IN, que eu vou mostrar tarde, que é a IN05, que exige, para determinado tipo de situações e aquisições, você tem que construir um estudo técnico preliminar, mais simples, é verdade, mas tem que construir. Aí, se você já tem uma solução geral, do curso e disciplina, você já tem elementos TI e não TI, pode ser feito? Pode, porque os elementos do IN de TI, você já consegue ver todos os capítulos, que tem na IN da IN05, que não é TI, tem na IN01, então você, você vai fazer o mais completo, a vantagem disso é que você não faz trabalho, tá bom? Você não faz dois estudos técnicos, um para TI e um para não TI, né? Economiza tempo para vocês. Diego levantou a mão, queres falar, Diego? Não, sim, Oi Diego, tudo bom? Quanto tempo? Tudo, é, não, nosso caso lá, que a gente tem interesse, é a contratação de serviço na nuvem. Josino está encabeçando lá a academia AWS, né? Isso. E aí, a gente tem como foco a AWS, e o que a gente gostaria, na verdade, é principalmente de servidores web para os três casos, né? Primeiro caso é para colocar os trabalhos dos alunos, que lá a gente tem informática pela internet, então mostrar, né, o que os alunos estão fazendo, o segundo caso seria para testar, testar soluções que estão sendo desenvolvidas pelos professores, né? A gente já até conversou, né? Tem umas coisas que o pessoal está lá desenvolvendo, que seria até interessante para o IF. Isso. Mas primeiro tem que testar, né? Isso. O que é que ela fala alfa? Para colocar ali. E a, e a, e a terceira é parte de pesquisa, pesquisa mesmo. Então, os professores têm lá uns projetos, principalmente em relacionada à inteligência, né? Sim. Os servidores seriam inteligência computacional, aí os servidores seriam para isso. Então, o que a gente quer ver na próxima, na próxima janela que tiver aí, de oportunidade, é justamente serviços de, de nuvem para esse, para esses três casos. Pronto. Ó, a boa notícia para tu é que, você já colocou aí o que você escreveu, falou, já é um relato de motivação justificativa, tá? Você já tem aí, tá? A boa notícia para tu é que, nuvem já está no nosso PAC da DADT, eu já tenho colocado, eu coloquei nuvem, tanto para ser executado agora em 2021, como para ser executado em 2022. Então, assim, já pode, Marco, aí a gente só cede o número, o PAC, né? O pessoal do TIT vai me perguntar, Marco, qual é o número PAC lá, né? O ID, né? O código do item. Aí eu forneço para vocês. Na DADT, o que normalmente a gente está fazendo, é justamente, tem muita solução de TI em que o campus não me motivou, mas eu sei que tem, até porque eu sou professor também. Então, acaba que eu botei uns genéricos, e nuvem foi um desses, Diego. Aí é legal porque está lá já, então a gente só precisa se organizar para, e aí, inclusive, Carlos e Patrício trouxeram algumas novidades, trouxeram algumas novidades diante disso, acho que vai dar para a gente fazer o estudo e entregar para o reitorio de administração a ideia de nuvem, né? Que a gente está almejando. Mas é isso mesmo, o que você falou aí agora é isso, você teria que construir, e aí, no caso, os players, né? A gente não, o ideal é a AWS, é, mas, no caso, não se encaixaria em a gente justificar a AWS, porque o projeto com a AWS lá é um projeto de extensão. Então, na verdade, iria ser livre para eles trabalharem, eles que eu falo, os fornecedores, né? A gente não poderia impedi-los de trabalhar essas competências, tanto a Microsoft como os outros. O que normalmente está acontecendo é que a AWS, ela tem uns preços bem competitivos, muito competitivos, então, e ela não vende direto ao setor público, ela está vendendo via Embratel hoje, a Claro, né? A Claro Embratel. e aí a gente está em parceria com esse tipo de player, mas, normalmente, eles estão com um preço muito bom. Então, é possível, a sua resposta é sim, é possível, a gente já, já fazeu, tá? Mas, o mais importante agora é vocês perceberem que o DOD, pode ser que vocês tenham um item aí, pensando aí na vida acadêmica de vocês, pode ser que tenham itens aí que tenham TI e não TI. Eu já estou afirmando para vocês que o mesmo workshop que está tendo agora, pode ser que vocês tenham um outro para dizer, ó, vocês vão ter que criar o estudo técnico preliminar e não é TI, tá? Então, já te adiantando, façam isso, tanto para com, como para sem itens de soluções que não é TI, porque vocês vão precisar, tá bom? Na hora de contratar. Então, vamos voltar para cá. Então, a ideia aqui é que é o seguinte, depois dos DODs de analisado, deixa eu voltar aqui para onde a gente parou. Beleza. Então, aqui, ó. Lá no, depois de dizer, ó, quem vai participar, os papéis foram determinados, eu já fiz o PAC, eu já coloquei o DOD de requisitante, TI de administrativo, já gerei a portaria, se não foi o diretor de geral, então, o DOD de administrativo já fez tudo isso. Então, boa, tudo tranquilo. Tá, e o que é realmente o produto do planejamento? O que é o que danado é esse produto? O produto do planejamento é justamente o estudo técnico preliminar. Então, o produto desse, do que nós fazemos, é o estudo técnico preliminar. E nesse estudo técnico preliminar, também a boa notícia, que é o que Felipe falou em um outro momento, é que existem determinadas tarefas, vamos chamar de check-ins, é um check-ins que vocês precisam passar para poder comprovar. Tá? Então, a figura pode estar, eu vou disponibilizar a figura, mas aí pode ser que fique pequeno, eu vou botar um link aqui, um link no chat, e eu vou conversar a figura a partir desse link, tá bom? Para vocês, que pode ser que tenha ficado pequeno para vocês visualizarem. a princípio, existem muitas tarefas a serem cumpridas aqui, mas cada combo desse, descrito aqui no processo, né, é uma tarefa on-fão, lá do que Felipe falou lá no sistema do ETP digital. Então, por exemplo, a primeira tarefa aí que mostra é definir e especificar as necessidades do negócio. definir e especificar as necessidades, não sei se vocês lembram disso aqui, já foi o que vocês escreveram no DOD. Então, para não ter retrabalho, copie e colo o que vocês escreveram lá do DOD. Tá? Se for acrescentar ou dissertar mais um pouco, beleza, é válido. Mas o que tem que estar escrito aqui é o que vocês escreveram no DOD. Tá? Identificar soluções e realizar análise comparativa, esse cara de identificar as soluções, ele vai o IN, né? Ela vai especificando para vocês como é que vocês, como é que vocês, é porque assim, deixa eu ver se eu consigo entender, mostrar para vocês. Pronto, é nessa hora aqui da identificar soluções realizadas, identificar soluções e realizar análise, é onde eu identifico, por exemplo, que o que eu estou querendo, Office, ou um modelo de cálculo, lá, uma planilha de cálculo, eu tenho o Office, Microsoft e o Calc. Então, é nessa hora que você vai botar um capítulo lá, quais são as soluções que são encontradas no mercado, né? Então, é legal aqui também que nessas soluções, vocês podem procurar para justificar o que vocês estão querendo, vocês também procurar soluções em que um governo já comprou, outra, né, outra entidade já comprou, né, e também isso é legal, tá? Nessa análise comparativa também, vocês devem considerar alguns aspectos, tá? E esses aspectos, e por isso que eu disse que é possível você contratar um software, mesmo que existam softwares gratuitos, mas é porque que é possível, porque na verdade, você, nessa análise comparativa, você vai contratar, você vai verificar, além do aspecto econômico, aspectos qualitativos também, tá? Então, nesses aspectos qualitativos, é onde você vai, por exemplo, trabalhar a curva de aprendizado, foi o meu caso lá no DADT, tá? Então, eu fui, fui requerido, demandado, a uma certa época, em contratar software, Microsoft Office, e aí foi por um setor específico, então eu tive que fazer o estudo dos setores que precisariam ou que tinham necessidade. E os aspectos foram qualitativos, não foi econômico, já que o custo é zero, né? O custo de contratação dessa plataforma, né? Open Source é zero, mas tem o curvo de aprendizado. Então, qual foi a ideia? Se eu contratasse o Open Source, o aspecto qualitativo envolveu capacitação, como boa parte das pessoas que responderam o questionário, que é justamente na análise de demanda, responderam que não tinha não teve, não tinha e não teve capacitações, eu não sabia trabalhar com o Calc, eu fiz uma análise em que qual era a quantidade de pessoas para fazer essa capacitação. No final, eu fui no mercado e disse, ó, para fazer a capacitação de Open Source do Calc, quanto custaria? Aí, nas propostas que eu recebi, era maior do que contratar o Office. então, é um modelo que você vai trabalhar o qualitativo enquanto que um aspecto, ele faz a ligação com o aspecto econômico, né? Uma outra solução ou uma outra ideia é que se já existe esse software, de forma lá no software público, né? O próprio governo já desenvolveu esse software. Você quer contratar um software que o próprio governo já desenvolveu? Dá uma procurada lá, por exemplo. É um exemplo de, tem um instituto, o Instituto Sul de Minas, contratou a TOTUS. Não sei se alguém conhece aqui a TOTUS. A TOTUS é um sistema, uma grande empresa que trabalha sistemas RP, né? Então, ela contratou a TOTUS para trabalhar o sistema acadêmico deles. Nosso caso, é a qualidade. Então, é um exemplo e eu tenho sistemas acadêmicos gratuitos. Ou pensou-se? Então, eu tenho que justificar por que é que está o que é acadêmico ou o TOTUS enquanto que eu tenho sistemas acadêmicos gratuitos. É um exemplo, né? E o próprio governo federal disponibilizou. E aí tem a justificativa, os sistemas não atendem às regras de negócios XYZ lá que a gente determina, como, por exemplo, periodização, né? Trabalhar com período, trabalhar com notas de 0 a 100, ou algo desse tipo, tá? Então, é possível. Ainda aqui, na identificação de análise comparativa, logo depois tem um outro capítulo que é justamente realizar a análise comparativa de custos. Então, aqui, de fato, são as soluções viáveis. Esse custo é custo monetário, tá? E esse monetário, o governo federal, pela IEN, ele quer que você faça esse relato para os próximos quatro anos. Como assim, Marco? O TCO que ele está pedindo aqui, se eu for contratar, por exemplo, o Adobe, ou o software em que eu pague ele por subscrição, que é a mensalidade, o governo federal, o que a gente mostra? No TCO, no capítulo do TCO do Instituto Técnico Preliminar, quanto ficará a estimativa de recurso durante os próximos quatro anos? Tá? Então, o governo nessa análise, aqui entra, é um capítulo onde entra realmente valor, né? São os valores das soluções que você já identificou no passo anterior. Vamos pegar um exemplo de João, lá do, vamos usar na prática como é que seria para projetor. É aquela ideia que eu falei, João, de, Marco, como é que projetou essa solução? Porque, nessa fase que você está vendo a comparação de soluções, solução aqui, ele entende solução como um projetor de curta distância, um projetor de média distância e um projetor de longa distância. Você vai comparar os três, tá? E aí você vai comparar soluções de mercado. Solução de média distância, sei lá, um tem Wi-Fi, outro não tem Wi-Fi. o de longa distância, o de curta distância, ele tem a lâmpada, né? Uma durabilidade maior. Então, é essa a avaliação. O projetor, propriamente dito, ele não é uma solução de TI. Mas quando você começa a colocar ele dentro do contexto do IF, em que eu precisaria, talvez, dos três tipos, no estudo técnico, ia revelar que, por exemplo, não, Marco, eu só preciso de um médio, aquele simples mesmo de três mil e poucos, os outros é, ou é caro demais, que eu não tenho, eu sei que não tenho recurso, ou é barato, ou aquele de móvel, existe o risco de perda, né? Então é melhor eu fixar ele no teto. Então é melhor eu trabalhar só com esse modelo. Mas o estudo técnico revelou isso pra você. Aí o termo de referência, você vai ser, você só vai ter um item, que é o projetor, como se chama de médio, né? E esse projetor vai ter determinadas características. Então é esse capítulo aqui onde ele está dizendo que é realizar o estudo de comparação, é isso. E aí você iria no mercado, que é justamente o TCO, você iria no mercado perceber se existe no mercado essa solução. Aí no TCO, além do valor do item, você poderia ver, por exemplo, tem, tem, tem empresas que dariam um ano de garantia, tem empresas que dariam 30 dias, é esse TCO que você vai fazer, né? Então seria essa ideia de análise. vou dar um exemplo de como é que eu fiz o de computadores. No estudo técnico, a gente começou o estudo técnico com computadores, a gente começou com 14 tipos diferentes. No final, nós ficamos com oito tipos diferentes. Por que 14? Primeiro que na análise, a gente começou a ver as semelhanças. Só porque um tinha um HD um pouco maior do que o outro, ou algo desse tipo, a gente, ó, dá para convergir. Aí, se eu não me engano, ficou em nove modelos. foi, acho que foi isso. Dei 14 para nove. Aí, dos nove, ainda ficou menor que ficou de modelo de desktop, a gente começou a perceber que poderia convergir, separar notebooks e desktops, né? Então a gente distribuiu isso em três grupos, o desktop mini, o workstation e o notebook. Então, a solução, ele tem para equipamentos de uso convencional, equipamentos de uso específico que seriam o workstation e os equipamentos de uso móvel que seriam os notebooks. Num caso específico do ETP de computadores, foi percebido que muito, a estimativa de demanda, que está já já aqui na frente, foi percebido que ele era o grande, não é o vilão, mas é o que tinha maior relevância no processo. Aí a gente fez a ideia de, ó, vamos trabalhar então o consumo de energia. Aí fizemos o consumo de energia nos cinco anos para aqueles computadores, que é os desktops convencionais, com fontes de até 400 watts e com esses mini desktops que tem fontes de até 80 watts. Então foi percebido escala de milhões a economia em um ano, em quatro anos, um ano não, em quatro anos, foi percebido no Instituto TEC que era melhor a gente contratar mini desktops do que desktops convencionais, né? E aí nesse desktops convencionais é legal o estudo técnico porque eu já vou afirmar aqui para vocês quando está bem revelado lá no estudo técnico o que é que facilita a vida de vocês. É o seguinte, ó, teve fornecedor que me indagou por que eu contratei mini desktop, já que ele não vendia mini desktop. E aí foi legal porque no estudo técnico preliminar revelou para ele que, ó, não vou comprar um computador convencional de 400 watts no PC convencional porque há uma economia de energia e aí ele entrou com recurso, né, para invalidar a licitação e aí nessa eu contra-argumentei foi para o procurador o procurador aceitou e disse, não, de fato está justificado por que é que você sinalizou esse tipo de equipamento e não o mais convencional. E aí nisso já tiraram várias empresas chineses, né, que é a que trabalha o montado, né, o computador montado, né, e aí facilita para a gente. Então tem essas, não existe uma fórmula correta, mas é no estudo que vocês vão ter que revelar qual é esse tipo de característica que precisa ser feita, tá bom? E aí depois tem aqui a parte do TCO que é custo mesmo, tá, mas beleza, a conversa está bonita, mas e o custo disso? Quanto seria? Então é onde faz o custo e para a instituição, nos próximos quatro anos, quanto a instituição teria de orçamento ou precisaria de orçamento. Depois disso, você estima o custo total da contratação. Esse custo total, aí sim, aqui onde eu realizo a análise de custo, é onde eu disse a vocês que vocês podem economizar um passo, tá, que é se vocês conseguirem realizar essa análise no final e logo em seguida entregar o termo de referência, para o termo de referência, você pode reaproveitar essa análise de custos. Por isso que é importante essa análise de custos ser feita direto com o fornecedor e com o painel de preço. É aqui, João, nessa análise de custo, envolve sim o painel de preço. É aqui eu sugiro você ter o painel de preço. Por quê? Porque você já pode reaproveitar essa informação lá no termo de referência e no termo de referência ele pede qual for o valor médio, né, para poder você ter a estimativa de preço e começar o pregão. Em algumas instituições, até alguns campos, entendem que tem que ser valor mínimo. No instituto, pelo menos eu, eu, de TI, a gente até agora trabalhou com valor médio. Então, normalmente, o que você faz é ir no mercado e do mercado você trabalhar no mínimo uma cotação e ir para o painel de preço. Nessa hora, eu utilizo muito o painel de preço para validar. Inclusive, às vezes, até os três propostos de preço no painel de preço, dependendo do tipo de equipamento. Também é válido, não é um problema. E aí você ganha aqui, no estimativo de custo total da contratação, que é o próximo passo. Porque na hora que você faz essa estimativa, você vai literalmente copiar e colar para o termo de referência. Quando você usa essa estimativa só para fazer o estudo e depois você vai ter que consultar as empresas em um outro passo ou demora muito para o próximo passo, que é o termo de referência, a próxima fase, você perdeu essas propostas e vai ter que revalidar, já que ela tem um tempo, tem uma lei nova, se eu não me engano, é 45 dias, até 45 dias, para poder... Dei 30 a 60 dias, desculpa, de 30 a 60 dias para você ainda utilizar esse dado, essa informação que é o registro das fornecedores. E aí aqui, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes, que é assim, no estudo técnico preliminar, você pode ter trabalhado um contexto bem amplo, muito amplo, que na minha opinião é o melhor que você tem que ter feito. Então, mesmo, João, que você entendendo que, por exemplo, no caso da contratação de projeção, da solução de projeção, você vai trabalhar só aquele modelo mais simples, mas no estudo técnico, você pode deixar pronto aí, no estudo técnico, aqueles modelos de progestores que não são convencionais, que não são de uso contínuo, que não são de uso comum, ou de alta capacidade, enfim, dependendo do tipo de arquitetura que você tem lá, no seu bloco novo de desenvolvimento de software. Então, acaba que você, a partir daí, você justifica, pessoal, pode ser válida mais de uma solução. Foi o caso aí que eu falei de, você pode ter descoberto na solução que é preciso serviço e compra, aquisição de equipamento. Se isso ocorreu, então é melhor você, na justificativa, dizer, pessoal, é melhor nós trabalharmos dois TRs. Um TR, em termos de referência, que vai ter só os serviços ABC, e vamos trabalhar outro TR que a gente vai comprar, adquirir os equipamentos CDE. Então, a justificativa é isso, é você dizer o que foi fruto e o que é o resultado da sua análise. E aí você vai declarar a viabilidade, você pode ter descoberto, é ruim, mas é possível, você ter descoberto que o que você fez não é viável. Você fez um estudo e no final percebeu que não era viável essa solução. Ou você vai ter que refazer essa solução, não trabalhar uma outra. O que normalmente eu faço é trabalhar versões do estudo técnico. Então, como assim, Marco? dificilmente eu vou nos meus estudos eu vou ter como final não viabilizar a solução, porque eu vou fazendo o seguinte, a cada vez que eu vou fazendo uma interação, e o que é interação? É aquela histórica lá em cima, quando eu mostrei para vocês o estudo, o DOD, que diz, ó, o histórico de alterações do documento. Então, eu vou relatando ali, pronto, eu cheguei uma hora em que, ó, não encontrei. Aí eu relato lá, versão agora, eu não encontrei. Aí eu vou procurar uma outra que uma outra fabricante ou algo do tipo consiga. Aí encontrei, aí eu atualizo o documento. Até que eu vou chegar no Instituto Tec Preminar, realmente aí você consegue fazer isso, né, é tranquilo essas soluções, e aí você consegue justificar no final que é viável a solução, né, então, é declarar a viabilidade, né, justificando a escolha. Cuidado que a escolha que eu estou dizendo aí não é uma escolha, tá, não é um item na solução. Você pode ter mais de umas, você pode ter composições de itens na solução, ou você pode ter composições de itens na solução, ou você pode ter solução, você teve vários conjuntos de itens. Rapsper e Arduino, por exemplo, podia ser conjuntos de itens. E lá no final, Elton tem que decidir ou um ou outro, tá, podia ser uma alternativa, que não é o caso, como é para ensino, eu entendi que aí vai ser os dois, e aí a solução, a viabilidade é contratar os dois, né, e aí você vai dar a oportunidade do aluno de aprender as duas tecnologias. Beleza, e aí depois de aprovado, se aprovou o estudo técnico, e aí a partir da aprovação do estudo técnico é feito junto, e aí vocês, vocês requisitantes, para um pouquinho, vocês descansam, porque agora com a aprovação do estudo técnico, o termo de referência é feito pelo integrante técnico e o integrante administrativo. Requisitantes descansam um pouco, e eu só vou rever o requisitante lá na licitação. O termo de referência, normalmente, a gente só valida com o requisitante, ó, requisitante, é isso mesmo e tal, só para validar, mas normalmente você espera, estudo técnico preliminar até a licitação, você espera. O que normalmente é feito no instituto é que essa espera cria-se um vácuo, é justamente aquela ideia de, Marco, não sei se a licitação foi para frente, foi para trás, não sei o que aconteceu, é nessa hora que, na minha opinião, o IEF falha muito na comunicação, mas existe, tá, um tempo, um período necessário para que os integrantes técnicos e administrativos consigam descrever o que foi decidido no estudo técnico e essa descrição, o resultado é um termo de referência. Ó, ao final disso, vai ter que mandar para o teu requisitante, ó, é isso mesmo, tu disser, é, pronto, agora tu espera a licitação, então existe esse tempo, né, de espera, tá, é, bom, eu vou parar por aqui porque a gente vai começar agora uma outra fase, que aí é o tempo da tarde, né, a gente tem a tarde, né, Marcos, a gente pode combinar o horário de retorno da tarde com os demais que estão assistindo, né, porque eu não sei se estava agendado para uma hora da tarde, eu acho que fica muito próximo, eu não sei se você preferir de um e meia, são doze e trinta, né, onze e trinta, um e meia para mim está bom, é o tempo que, pronto, é o tempo que todo mundo almoça e a gente retorna para esse horário da tarde, né, e aí a gente faz o horário da tarde e aí fica também para perguntas, dúvidas, fechou, a gente vai, boa, boa, para mim está bom um e meia, tá, a gente só vai ter aqui, a tarde a gente vai conversar um pouco sobre as diferenças, tem algumas especificidades de contratação nuvem, software, tá, fábrica de software, vou trabalhar um pouco a IN02, quando passa de vinte e oito milhões e a IN31, mas é bem, um ponto um pouco mais polêmico com as INs, mas dá para a gente terminar às cinco, acho que estava previsto às cinco, dá tranquilo, viu, um e meia a gente começando, para mim está bom, não sei para vocês o acordo aí. Perfeito, perfeito, eu acho que fica bom porque aí dá tempo do pessoal assinar, o pessoal está botando aí, bota aí, só concordando aí no chat, que fica melhor para a gente fazer essa interação agora no início da tarde. Combinado. Marcos, agradeço a você agora pela parte da manhã, a gente está retornando agora no início da tarde, tá bom, e os demais a gente retorna logo mais. Lincoln, lembrar que vai ser outro link, tá, lembrar que vai ser outro link, outra sala. vou colocar esse link aí. Já está aqui no, já está aqui no, no, no chat, no chat, tá, já está no chat. Certo. Para finalizar, aqui em casa, estou aqui agora. Só queria, pedir para assinar a lista de frequência, né, assinar a lista de frequência, agradecer aos professores, né, professor Marcos Eugênio e professor Lincoln, tá, e a tarde continua de 13h30 até o horário que vocês decidirem, ok? Grato. Professor Patrícia, quer falar alguma coisa? Professor Lincoln, quer falar alguma coisa? Se não, podemos encerrar. Por favor, não esqueçam de assinar a lista de frequência, que eu acho que nem todos assinaram a lista. Eu estava vendo aqui que só tem quantos? Tem 14, né, eu já tinha colocado aqui, vou...